O Matuto entrou numa loja de ferragens atrás de uma tomada, aí o balconista pegou e disse assim, o senhor quer essa tomada é macho FM, hein? Aí o Matuto pegou e disse assim, ô meu filho, eu não sei não, eu quero essa tomada aí pra acender uma luz, não é pra fazer criação não. O Matuto chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu, ô moço, me dê uma passagem aí pra Anastácia e ir de volta. Aí o homem pegou e disse assim, ah, que a gente não vende passagem pra Anastácia não. Aí o Matuto virou pra mulher dele e disse, vamos embora Anastácia, que o moço não quer vender passagem pra você não. O Matuto foi batizar o menino dele, quando chegou lá o padre pegou e disse, qual é o nome da criança? Aí o Matuto pegou e disse, ah, mingau. Aí o padre disse, não batiza, isso não é nome de gente não, menino. Aí o Matuto pegou e disse assim, ô xa, agora foi que deu no ar. O chefe de vocês é papa, porque que meu menino não pode ser mingau? Mas menino, o menino é meu, bota o nome que eu quiser, mingau. O Matuto vai com sua família passar uns dias na capital, chega lá no hotel, ele ficou abestalhado olhando no elevador, tentando entender pra que você via tanta da luz, piscando. De repente uma senhora bem velhinha entra no elevador, a porta se fecha, ela desaparece. Pouco tempo depois a porta se abre novamente e o caipira dá de cara com uma mulher muito bonita. Entusiasmado, o Matuto olhou pro filho e disse assim, Josias, vá correndo, chama sua mãe ali, vá. O Matuto foi na cidade pra fazer uma consulta médica, aqueles exames de rotina que sempre faz, né? Quando chegou lá, o médico olhou pra ele e disse assim, como é o seu nome? Aí ele disse, é Juvenal. Aí o doutor continuou a entrevista e perguntou, quantos anos o senhor tem? Aí ele disse, eu tenho 42. Aí o médico disse assim, o senhor bebe? Aí ele disse, eu vou aceitar um golinho só pra acompanhar o senhor. No sítio Merejo, no interior do estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Doutor Severiano, tava tendo ali umas rinhas de galho com os cabas, sempre colocava os bichinhos pra brigar. Aí chegou um caba da cidade, aí ficou olhando, 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 querendo ganhar um dinheiro. Chegou pro Matuto e disse, amigo, qual é o galo bom? É o galo branco ou é o galo preto? Aí o Matuto pegou e disse assim, não, o galo bom é o branco. Aí o caba pegou e apostou todo o dinheiro que ele tinha no galo branco. Meu amigo, na hora da briga, o galo preto deu-lhe uma surra nesse galo branco. Aí o caba olhou pro Matuto e disse, amigo, você me disse que o galo bom era o branco? Aí o Matuto pegou e disse, é, mas o preto é muito prevesso. Quatro cabas do sítio, rapaz, eles gostavam de pescar, era costume. Todo ano eles iam pescar junto. Quando foi um certo dia, a mulher de Tião bateu o pé e disse que ele não ia pronto. Ele ficou bravo, ligou pros companheiros, dizendo que não podia ir pescar naquele ano. Dois dias depois, os companheiros chegaram lá na beira do açude, já tava lá Tião, com a pescaria toda arrumada. Aí os cabos olharam pra ele e perguntaram, oxe Tião, mas tu não disse que não vinha, que a mulher não tinha deixado? O que foi que aconteceu? Aí Tião pegou e respondeu, oxe, foi simples. Ela acabou de ler um livro, 50 torres de cinza, e me levou pra dentro do quarto. Chegou lá, tinha umas a gemas, umas cordas em cima da cama. Ela mandou eu a gema a ela e amarrar. Quando terminou, ela pegou e disse, faça o que você quiser. Aí pronto, eu não pensei duas vezes. Peguei as várias minhocas e vim pra cá pra gente pescar. Durante o exame geral, o médico pergunta pro Matuto, o rei, o senhor sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Aí o Matuto olhou assim e disse, ai doutor, eu acho que ele é daquele tipo veimei. Tinha um Matuto no sítio que o bicho era pão duro demais. Um dia ele recebeu a visita de um amigo. A certa altura da conversa, o amigo foi e perguntou, se você tivesse seis fazendas, você me dava uma? Aí ele pegou e respondeu, mas é claro que eu dava. Aí o amigo continuou, se você tivesse seis automóveis, você me dava uma? Aí ele pegou e disse, dava sim. Aí o cabra pegou e perguntou de novo, se você tivesse seis camisas, você me dava uma? Aí ele pegou e disse, não. O cabra disse, mas por que não? Aí ele disse, porque eu tenho seis camisas. Dois Matuto tava brincando e jogando Antônimos, valendo uma pinga. Aí o primeiro começou gordo, o outro disse, mago. Ou ele disse, homem, mulher. Aí ele disse, verde. Aí ele disse, verde? Nada disse. Verde é cor, não tem contrário. Aí eu disse, mas é claro que tem. Aí ele disse, qual é o contrário de verde? Ele disse, maduro. Mas rapaz, não é mesmo? Vamos de novo, valendo mais uma pinga, viu? Agora quem começa sou eu. Aí o outro disse, pode começar. Aí ele disse, saúde. Eu disse, doença. Aí ele disse, maiada. Eu disse, seco. Aí ele disse, Deus. Eu disse, diabo. Aí ele pegou e disse, fumo. Aí eu disse, é o que? Desde quando fumo tem contrário? Aí ele pegou e disse, se é burra, o contrário de fumo é vortemo. O matuto, velho, estava na cidade passeando. Quando de repente ele encontrou duas mulheres bonitas, maravilhosas. Aí elas olharam para ele e disseram assim, oi vovô, tudo bem? O que é que o senhor faria com duas mulheres gostosas como nós duas? Aí o matuto pegou e olhou assim para ela e disse, oi minha filha, com vocês duas eu não fazia nada não. Agora se eu tivesse mais umas três, eu ainda montava um cabaré. O matuto ganhou uma passagem, rapaz, para sair do Rio Grande do Norte para ir para São Paulo. Quando ele chegou no aeroporto, quando ele passou do lado de um robozinho que conta parte da vida dos outros que passam por ali. Quando ele passou, o robozinho pegou e disse, José Augusto, 52 anos, pai de três filhos, vai no voo de Natal a São Paulo às 11h20. Aí o matuto ficou abestalhado vendo aquilo. Passou de costa para ver se o robô não reconhecia ele. Aí o robô pegou e disse, José Augusto, 52 anos, pai de três filhos, vai no voo de Natal a São Paulo às 11h20. Aí o matuto não se contentou com aquilo, então foi numa loja feminina, comprou um batom vestido, uma peruca e se vestiu. Quando ele passou perto do robô, o robô disse, José Augusto, 52 anos, pai de três filhos. Por causa dessa viadagem, perdeu o voo para São Paulo. De chapéu de palha, uma roupinha bem puída, o caipira mija na cerca da maior fazenda da região. No meio do ato, ele comenta, suspirando. Ô coisa boa, nada melhor do que mijar naquilo que é da gente. De repente, apareceu o dono da fazenda do lado de dentro da cerca e gritou, E daí de quando essa fazenda é sua? Aí o matuto pegou e respondeu, Fazenda? Eu tô falando da minha bota, homem. O matuto chegou no oculista para a consulta com sua mulher, pegou e disse, Doutor, o senhor é zoísta, é? Aí o médico disse, não senhor, eu não sou zoísta, eu sou oculista. Aí o matuto afobado pegou a mulher pelo braço e saiu puxando e disse, Vamos embora, mulher, que seu problema é no zoio. Um casal de amigos estavam passeando pela fazenda, quando a moça viu um cavalo transando com a égua e pergunta, Zé, o que é que eles estão fazendo? Aí o Zé pegou e respondeu, eles estão acasalando. Quando a égua tá no cio e o cavalo senta o cheiro, eles pegam e cruzam. Mais um pouco à frente, a moça pegou, viu um boi e uma vaca transando e perguntou, O Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Aí o Zé pegou e respondeu, eles estão acasalando. Quando a vaca tá no cio, o boi senta o cheiro e eles cruzam. Aí ela pegou e disse, Zé, eu posso fazer uma pergunta pra você? Aí ele pegou e disse, pode sim. Aí ela disse, você tá com o nariz entofido, tá, Zé? Um caipira conversando com o outro e disse, Ô Zé, você sabe quais são as três melhores coisas do mundo? Aí o outro matuto velho esperto disse, dinheiro, mulher e o bicho de pé. Aí o matuto mais velho pegou e disse, Ô Zé, mas por que bicho de pé? Aí o outro pegou e disse assim, De que adianta você ter dinheiro, a mulher e o bicho não ficar de pé? Um matuto chegou num bar, olhou pro dono do bar e disse, Se você me vendo uma pinga fiada... Aí o dono do bar pegou e disse, Rapaz, aqui é o seguinte, olha. Tem um caba ali, da mesa do lado, Que ele é tão forte, de tanto ele malhar o pescoço dele encolheu. E todo mundo que chama ele de pescocinha, ele fica furioso. Se você tiver coragem de chamar ele de pescocinha, Eu vendo pinga fiada pra você o ano inteiro. Sem nem pensar, o matuto chegou lá, tocou nas costas do caba e disse, Tudo bom? Como é que você tá? Aí o cara olhou assim do lado, O que é isso, meu? Nem te conheço, cara. Aí o matuto disse assim, Você não lembra não que você esteve lá na fazenda do papai e pescou comigo. Aí o caba disse, Eu nunca pesquei em fazenda de ninguém. Aí o matuto disse, Pescou sim. Você pode não se lembrar, mas pescou sim. Um matuto do interior do estado do Rio Grande do Norte ia passando pelo terreiro do seu cumpadre. Quando ele olhou, viu o cumpadre assistindo televisão e disse, Firme, cumpadre. Aí o cumpadre lá dentro olhou e respondeu, Não, é futebol. O matuto tava indo pra São Paulo com sua família, E no meio do caminho ele tinha comprado um gambá. Quando chegou lá na frente, ele foi parado pelo fiscal do Ibama, Ele pegou, olhou pra mulher e disse, Bote o gambá dentro da calcinha. Aí a mulher preocupada, com medo de ser descoberta, Disse, mas e o cheiro? Aí ele pegou e disse, Ah, o gambá que se vire. Dois matutos foram assaltar uma igreja à noite, E o padre percebeu pelo barulho. Acendeu as luzes e perguntou, Quem está aí? Os dois caipiras calados. Aí então o padre perguntou mais forte, Quem está aí? Aí um dos caipiras respondeu bem baixinho, Nós é anjo. Aí o padre desconfiado pegou e disse, Então vou a... Aí o outro caipira sem saber o que dizer, Pegou e respondeu, Nós ainda é fiote. Tom levou sua mulher pra uma consulta médica de rotina, O médico começou a examinar e perguntou, A senhora tem orgasmos? Aí ela pegou e disse, Como é, doutor? Que negócio é esse? Aí o médico pegou e disse, Orgasmo? A senhora não tem não? Aí ela pegou e disse, Só um momento, doutor, Que eu vou perguntar ao Tom. Aí nisso, ela abriu a porta do consultório e perguntou, Doutor, o doutor tá perguntando se eu tenho orgasmo. Aí Antônio olhou assim pro povo e disse, Ô mulher burra, Fala pro doutor que cê tem, É o NIMED. O matuto ia de fazenda em fazenda, Quando de repente ele teve que atravessar um riacho. Quando ele viu a mulher que jogava água Nas suas partes íntimas para lavá-la. O matuto ficou encarando, encarando, A mulher foi e olhou pra ele e disse, O que foi? Você nunca viu não? Aí ele olhou assim e disse, Eu já vi várias, viu? Mas que bebe água, Essa aí é a primeira. O matuto foi se confessar com o padre, O padre viu todos os pecados dele e disse, Meu filho, Agora que você se arrependeu dos seus pecados, Você faz o pelo sinal e pronto. Você sabe fazer o pelo sinal, meu filho? Aí o matuto pegou e disse, Ô seu padre, Saber as palavras eu até sei, né? Eu só não sei espalhar elas pela cara. Dois matutos chegam na capital, Estavam morrendo de fome, Eles entram num restaurante chique. Não sabendo o que pedir, Resolveram imitar um rico que estava na mesa do lado. O rico pediu um prato de entrada, Os dois matutos disseram para o garçom, Dois para nós também. O rico pediu um prato lá todo especial, Aí os matutos olharam para o garçom e disse, Para nós também. O rico resolveu repetir o prato, E os matutos disseram, Para nós também. Depois de tudo isso, Os matutos ainda estavam com fome. Aí o rico terminou de comer, Olhou para o garçom e disse, Você poderia me conseguir um engraxate? Aí os dois matutos olharam para o garçom e disse, Para nós também. Aí o rico vindo e disse, Amigo, só um engraxate eu acredito que dá para nós três. Aí os dois matutos disseram, Não senhor, Você como o seu que a gente como o nosso. Seu Edmilson tinha uma criação de porco, Certo dia um fiscal, Foi ver como é que estavam as coisas por lá. Aí chegou lá, E o fiscal perguntou, Seu Edmilson, Como é que o senhor alimenta seus porcos? Aí ele pegou e disse, Olha, eu dou lavagem para eles. Aí o fiscal disse, Mas rapaz, Como é que você faz isso com os bichinhos? Vou multá-lo em cem reais. Aí o senhor Edmilson ficou chateado, Rapaz, Mês seguinte chegou o fiscal de novo, Para verificar como é que estava a situação. Aí disse, E aí rapaz, Você está alimentando seus porcos com o que? Aí o senhor Edmilson pegou e disse, Não, Estou alimentando eles com ostra, Com caviar. Aí o fiscal pegou e disse, Rapaz, Com tanta gente passando fome, Vou multá-lo em cem reais. No mês seguinte, O fiscal chegou de novo, Vai vir o senhor Edmilson lá triste, Rapaz. Aí o senhor Edmilson disse, Deve ter a ver, Você me paga. Aí o fiscal pegou e disse, E aí senhor Edmilson, Como é que o senhor está alimentando seus porcos? Aí o senhor Edmilson disse, Olha, Agora eu dou cem reais para cada um, E eles que se viram, Compre o que eles quiserem. Um cearense foi no médico, Estava muito doente, Depois de um tempão, O médico olhou para ele, Trouxe um exame detalhado, Aí disse, Olha meu amigo, Eu tenho mais notícias, Você está com câncer, Não tem cura, Eu lhe dou no máximo, Duas ou quatro semanas de vida. O cearense, Chocado, Triste, Saiu da sala, Mas logo se recuperou, Olhou para o seu filho, Estava na sala de espera, E disse, Meu filho, Nós cearense somos conhecidos, Por fazer festa por tudo, E não vai ser tristeza, Que vai nos abalar, Vamos pumbar, Comemorar. Chegaram lá, Eles começaram a beber, Beber, O pai e o filho, Bebendo, Bebendo, Daqui a pouco, Chegou uns amigos, Os amigos deles chegaram, E pegaram e disseram, Rapaz, Por que você está comemorando tanto assim? Aí ele pegou e disse, Rapaz, É porque eu descobri que eu estou doente. Aí os amigos disseram, Você está doente de quê? Aí ele disse, Ah, Eu estou com AIDS. Aí os amigos ficaram tristes, Mas viram ele comemorando, Está certo. Então vamos entrar na festa também. Começaram a comemorar tudo junto e tal, Lá pras tantas horas, O filho chegou assim pro pai, Quando os amiguinhos indo embora, E disse, Pai, Você não disse que estava não era com câncer? Aí o pai olhou pro filho e disse, Meu filho, Realmente eu estou com câncer. Mas quando eu morrer, Eu não quero ver esses cabos, Tudo em atrás de sua mãe, né? Chegou um valentão, Na cidade do interior, Do Rio Grande do Norte. Aí assim que ele chegou num baile, Foi entrando e já foi logo dizendo, Aqui dentro não tem macho não. Aí esperou uma resposta, Ninguém disse nada. Aí ele completou, Eu disse que aqui dentro não tem macho. Aí todo mundo continuou em silêncio, Não satisfeito, Ele pegou um matuto que estava assim no balcão e disse, Você me ouviu? Eu acabei de dizer que aqui dentro não tem macho. O matuto tranquilo olhou pra ele e disse, É, Realmente não tem medo não. Os que aparecem por aqui, A gente mata tudinho. O matuto do sítio merece, Estava observando o engenheiro, Com seu equipamento lá, Fazendo as medições. Aí o matuto olhou pra ele e disse assim, Doutor, Pra que serve esse treco aí? Aí o engenheiro pegou e disse, Não, Porque nós vamos fazer uma estrada, Que vai passar por aqui. Eu estou fazendo as medições. Aí o matuto pegou e disse, Precisa disso pra fazer uma estrada? Aí o doutor disse, Sim, Precisa. Por que vocês não usam esse aqui não pra fazer estrada? Aí o matuto disse, Não, Mas que a gente quando vai fazer estrada, A gente pega um jumento, E vai seguindo ele. Por onde o bicho passa, É o melhor caminho pra gente fazer uma estrada. Aí o engenheiro pegou e disse, Ah, Interessante. E se vocês não tiveram burro, O que é que vocês fazem? Aí o matuto pegou e disse, Ah, Aí a gente chama o engenheiro, Né? Um fazendeiro tava pagando 300 reais Pra quem conseguisse pegar uma onça Que tava comendo os seus bezerros na fazenda. Chegou o matuto lá, rapaz, Bichinho mago, Ninguém dava nada por ele, Sandália japonesa nos pés E já foi entrando dentro da fazenda. Certa hora ele deu de cara com a onça pintada, Danou-se a correr a onça atrás dele, E o fazendeiro na varanda só olhando. Aí ele começou a correr E a onça ali atrás dele, De sorte, Quando a onça deu o bote, Que ia morder ele, Ele caiu. Aí a onça pulou dentro do terreiro do fazendeiro. Quando a onça caiu dentro do terreiro do fazendeiro, Aí o matuto pegou e gritou, Segura essa aí, compadre, Que eu vou buscar outra. Um certo dia o matuto ia andando com sua vaquinha, Rapaz, Num sol quente, De racharra, Tava cansado, Suado. De repente apareceu um carro em alta velocidade. Passou pelo matuto, Dois minutos depois, Lá vinha o carro de volta. Passou pelo matuto, E o matuto já ficando ali encabulado. Daqui a pouco o carro voltou, Vinha bem devagarzinho pra passar por ele, Olhou assim e disse, E aí tio, Se eu quer uma carona, Eu te levo. Aí o matuto disse, Não, Porque tem minha vaquinha pra levar. Aí o caba disse, Ah, Não tem problema não. Eu amarro ela no para-choque e a gente vai. Aí o matuto pegou e disse, Ah, bom, É. Então tá bom, Vamos. Aí o caba pegou e amarrou a vaca no para-choque, Começou a andar a 50 km por hora, Pra ver se a vaquinha aguentava. Quando ele olhou, A vaca nem aí, Andando, Andando. Começou a correr, Acompanhando o carro. Aí o caba foi, Acelerou mais, Subiu pra 80. Quando ele olhou pra trás, E a vaca lá, Acompanhando. O caba ficou encabulado, Botou a 120. E a vaca correndo, Acompanhando. Quando de repente ele olhou, A vaca tava com a língua de fora. Aí ele olhou pro matuto e disse, Ô tio, A sua vaca é muito resistente, Meu. Agora ela tá colocando a língua de fora ali, Acho que ela vai morrer, Aí o matuto pegou e disse, Não. Ela é muito veloz. Ela acompanha a gente. Aí o caba disse, Não, Mas ela está com a língua de fora, Acho que ela tá passando mal. Aí o matuto pegou e disse, Mas a língua que ela tá botando, Não é pra que lado, O caba pegou e disse, Ela tá colocando a língua pra esquerda. Aí o matuto pegou e disse, Ah, pois sabe o mesmo que ela tá dando certo. Ela vai lhe ultrapassar. Dois caipiras se encontraram. Você soube que Belardino morreu? Uai, morreu de quê? De catarata. Oxe, mas catarata, Que eu saiba, Não mata ninguém, não. É, mas empurraram ele. Em um ônibus que passava por Minas, Com destino ao Rio de Janeiro, Entrou um caipira com três porcos a tiracolo. Um carioca gozador, Que estava sentado bem na frente, Resolveu tirar uma onda com caipira. E aí, rapá, Levando os porquinhos pra passear, Compadre? É, senhor, Os bichinhos nunca viram mar, né? Só. E esses bichinhos tem nome? Tem, sim, senhor. Essas duas aqui são fêmeas, Elas se chamam sua tia e sua avó. Ah, é? Então essa daqui deve ser a sua mãe, Acertei? Não, senhor, Esse aqui é macho, Se chama seu pai. Sua mãe eu tracei ontem. Numa cidadezinha do interior, O prefeito vai ter com aquele famoso advogado. Doutor, Segundo informações do nosso departamento financeiro, O senhor teve uma renda no ano passado, De quase um milhão de reais. É verdade? Sim, é verdade. E segundo esse mesmo departamento, O senhor não fez nenhuma contribuição, Com as nossas obras sociais. Isso também é verdade, prefeito. Mas me diga uma coisa, O seu departamento financeiro, Não lhe informou que minha mãe morreu de câncer no ano passado, E que a conta do hospital ficou quase duzentos mil? Não, 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 não. E também não lhe informaram que meu irmão, Sofreu um acidente, Está tetraplégico, Tem seis filhos pequenos, E a família não tem renda nenhuma? Não, não, Não lhe informaram não, senhor. E também não lhe informaram que minha irmã, Perdeu sua casa, Seu carro e todos os móveis em um enchente? Não, me desculpa, Eu não sabia não, eu... E se eu não dei nenhum centavo, Para eles, Você acha que eu vou dar para as suas obras sociais? O caipira subiu num táxi no Rio de Janeiro, Numa reluzente Mercedes, E foi logo perguntando, Moço, para que serve aquela estrelinha lá na ponta? E o carioca gozador, Aquilo ali é uma mira, Quando eu quero atropelar uma pessoa, Eu miro na estrelinha e pumba! Ao perceber o olhar assustado do caipira, O carioca continuou, Quer ver só? Está vendo aquela mulher ali? E acelerou o carro em direção a uma mulher, Só que na hora H, Ele desviou e pumba! Ué, Que barulho foi esse? Ora, Se eu não abro a porta, O senhor não ia errar, Mulher? O calor na caatinga estava bravo de rachar, Faltava água nos poços, Cheio de cabeça de boi no chão, Ia se virindo numa charrete, Puxada por um burrinho velho, O chão parecia uma fornalha, Ah, Riego, Nunca vi um calor como esse, Na minha vida, Disse se virindo, Eu também nunca vi não, Disse o burrinho, Epa, Mas eu nunca vi burro falar não, Eu também nunca vi, Disse a charrete, Um caipira perdido no centro de Uberlândia, Pergunta para uma coroa que está em uma janela, Ô dona, Será que a senhora podia me informar, Onde é que fica o centro da cidade? Ao ver o jeito simplista do caipira, A mulher começa a rir, Nossa, Eu devo estar no quartel do exército, Né? Claro que não, Por quê? Vou dizer, Porque para ver um canhão na janela, Sai no quartel mesmo, Né? Um potiguar do Rio Grande do Norte, Foi tentar a vida no Rio de Janeiro, Desavisado, Entrou na linha férrea, E foi andando, Foi logo atropelado por um trem, Foi parar no hospital, Foi tratado e recebeu alta, Só que ficou um pouco traumatizado, Com o ocorrido, Acabou preso num shopping center, Acusado de destruir um ferrorama, Enquanto ele berrava, Essas desgraças assim, A gente tem que matar, Enquanto é pequeno, O matuto levou um amigo, Para passar um final de semana, Na sua fazenda, Onde ele nasceu, E conta todo saudoso, Tá vendo aquela casinha ali? Foi lá que eu nasci, Nesse pomar, Aprendi as coisas da vida, E foi lá embaixo daquela árvore, Daquela mangueira enorme, Que eu transei pela primeira vez, Eita trem danado, Me lembro como se fosse hoje, E você lembra do que ela disse? Lembro, Ela disse, Um caipira conversando, Com o cara da cidade, Na minha terra, Mulher tem direito, A dizer três frases por dia, A primeira delas, É show galinha, A segunda, É cala a boca menino, E a terceira, É a comida tá na mesa, Ah, Na cidade também é assim, Só que as frases mudam, A primeira, É bota o lixo pra fora, A segunda, É me der o cartão, E a terceira, Hoje não, Que eu tô com dor de cabeça, O matuto velho, O matuto velho, Levou a mulher no médico, O médico mandou a mulher entrar no consultório, E o matuto entrou junto, O médico mandou a mulher se deitar, E começou o exame, Apalpou a mulher na altura do pescoço, E perguntou, Dói aqui, E a mulher disse que não, E o matuto só olhando, O médico apalpou na altura da clavícula, Depois na altura do peito, Depois na altura do estômago, E foi descendo, Apalpando e perguntando se doía, Quando o médico chegou na altura do umbigo, O matuto interrompeu, Olha doutor, Deixa que daqui pra baixo, O senhor só pergunta, E quem apalpa sou eu, Viu? Uma mulher estava esperando o trem, Na estação ferroviária de Varginha, Minas Gerais, Quando senti uma vontade de ir urgentemente ao banheiro, Foi quando voltou, O trem tinha partido, Ela começou a chorar, Nesse momento chegou um mineiro, Compadeceu-se dela e perguntou, Por causa de que a senhora está chorando? É que eu fui fazer xixi, E o trem partiu, Uai dona, Mas será que a senhora não nasceu com esse trem partido não? O caipira entra no cartório, Para registrar seu filho, E o atendente foi logo dizendo, Pois não, Até parece que eles são educados assim, Só em piada mesmo, Qual o nome da criança? É Batata de Souza, É Batata? Sim, É Batata de Souza, Desculpe senhor, Mas não posso registrar a criança com esse nome, Por que não? Porque a batata não é nome de gente, Aliás, Onde é que o senhor arrumou esse nome esquisito? É porque eu sou plantador de batata, Sim, E daí? É que meu vizinho é plantador de milho, Colocou o nome do filho dele de Emílio, E vocês aceitaram, E o meu vocês não querem aceitar, Estava o viajante morrendo de sede, Perdido no meio da caatinga, Debaixo de um sol escaldante, Quando ele se deparou com uma casinha de taipa, Imediatamente bateu palma, E logo apareceu um garotinho barrigudo, Dos olhos remelentos, Você poderia me arrumar alguma coisa, Para beber água? Poderia sim senhor, Então o menino desapareceu, Para dentro de casa, E logo voltou com a cuia imunda, E entregou para o viajante, O viajante olha meio enjoado para a cuia, Fecha os olhos e bebe tudo de um gole só, Tava ruim? Tava não, por quê? É porque tinha um rato morto dentro da cuia, Ah filho de uma mãe, Esbravejou o viajante furioso, Na hora que eu te pegar, Eu quebro essa cuia na sua cabeça menino, Moço não faça isso não, Essa é a cuia que a minha mãe mija dentro, O caipira desceu do ônibus, Na rodoviária de São Paulo, E começou a caminhar, Delumbrado com a cidade grande, Ao passar por uma lixeira, Ele lê a seguinte inscrição, Colabore com a limpeza pública, Sem pestanejar, Ele enfia a mão no bolso, Saca a carteira, E tira uma nota de 10 reais, E enfia dentro da lixeira, O cumpade ia passando com seu cavalo, Quando de repente, O outro cumpade falou, Ô cumpade, Venha pra cá, Apeia o cavalo, Venha pra cá tomar um café, E a mulher do cumpade diz, Marido, não chame, Não tá vendo que o café tá pouco? Deixa de besteira mulher, Bota mais água, Que o cumpade não tem essas besteiras não, De repente, Cai aquela chuva, E o cumpade fala, Ô cumpade, Você não vai embora nessa chuva não, né? Dorma aqui com a gente, Marido, não chame, Tu não tá vendo que a gente só tem Uma cama só, Deixa de besteira mulher, Com o cumpade não tem isso não, Aí a mulher se arretou, Então se for assim, Eu durmo numa ponta, O cumpade na outra, E você dorme no meio, Deixa de besteira mulher, Vamos fazer assim, Eu durmo numa ponta, O cumpade dorme na outra, E você dorme no meio, Chega de manhã, O cumpade pega o cavalo, E sai bem cedo, Sem falar com nenhum dos dois cumpade, Eu não te disse, Que não dava certo, Esse negócio do cumpade dormir aqui com a gente, E o que faz mulher? O cumpade de madrugada, Fez amor comigo, E tu ainda queria, Que eu fosse dormir no meio né, Ô mulher safada, Certo dia um caminhoneiro, Estava com a vontade danada de cagar, Aí ele parou na beira de estrada, Fez um monte, Mas um monte mesmo, Aí vinha dois matutos, Eles viram aquele monte, E um deles falou, Mas o que é isso cumpade, Eu não sei não cumpade, Vamos dar uma provadinha, Aí um deles foi lá, Aprovou e falou, É merda cumpade, Será que é merda mesmo cumpade, Também vou dar uma provadinha, Pra conferir, Provou e falou, É merda mesmo cumpade, Ainda bem que nós não pisou né, O cortador de cana, Chega em casa, E comenta com a sua mulher, Ô meu amor, Hoje quase que esses quatro dedos aqui, Vão pra merda, Não me diga meu amor, Escapou o facão, Foi? Não, Rasgou o papel higiênico, Uma moça da fazenda, Foi convidada para uma festa, Onde teria que usar vestido, Coisa que ela não usava muito, Ela só usava calça, E sem calcinha, Então ela teve uma ideia, Foi no armazém, Pegou um saco de pano, Foi pra máquina de costura, E fez uma linda calcinha, Vestiu a calcinha, Colocou o vestido, E pegou o ônibus, Pra ir pra festa, Como estava acostumada, Somente a vestir calça, Sentou-se no banco, Com as pernas abertas, Na sua frente, Estava um caipira, Que não tirava o zói, Passada duas horas, A menina se irritou, E perguntou, O que foi caipira, Você nunca viu uma calcinha, Não? Ele respondeu, Olha moça, Vê calcinha eu já vi, Mas escrito, Ração pra pinto, É a primeira vez que eu vi, Zé dos couve, Vai ao médico, Pois há muito tempo, Seu Zezinho não funcionava, E ele já estava irado, Chegando lá, O médico examinou, Mexeu, Virou e falou, Olha seu Zé, O senhor está muito estressado, E por isso, Seu Zezinho não funciona, Eu vou lhe passar um remédio, O senhor toma todos os dias, Por cinquenta dias, Mas doutor, Eu só sei contar até dez, Passou disso, Eu não sei não, Não tem problema, Do outro lado da rua, Tem uma papelaria, O senhor vai lá, Compra um caderno, De cinquenta folhas, A cada comprimido, O senhor arranca uma folha, Quando acabar o caderno, Está na hora do senhor voltar aqui, E o caipira foi, Chegando lá, O balconista atendeu, E ele pediu um caderno, De cinquenta folhas, E o balconista perguntou, Brochura? E o Zé das Cove, Pensa consigo, Ah doutorzinho, Filho de uma mãe, Já começou a espalhar, Um dia, O cara estava procurando emprego, Daí, Ele viu na porta, De uma fazenda, Escrito numa placa, Procura-se peão, E foi lá, Para ver no que é que dá, Depois de alguns dias, Ele foi contratado, E começou a trabalhar, Uma semana depois, O patrão, Arrumou a namorada, E ela convidou ele, Para almoçar na sua casa, Mas ele não podia, Deixar o peão, Sozinho na fazenda, Então ele disse para o peão, Ó eu sei, Vai comigo, Para a casa da minha namorada, Almoçar comigo lá, Mas quando eu bater no seu pé, Você para de comer imediatamente, Entendeu? Sim chefe, Mais tarde naquele dia, Quando chegou na hora do almoço, A mesa tinha tudo do bom e do melhor, O peão que não era besta, Pegou e encheu o prato de comida, Depois que ele deu a primeira garfada, Um gato passou por cima do pé dele, Na mesma hora, Ele parou de comer imediatamente, E a namorada do cabra disse, Ô moço, Come mais um pouco, Tá tão boa essa comida, Ah muito obrigado, Eu já tô cheio, Mais tarde na sobremesa, O peão estava faminto, E a mulher havia preparado um arroz doce delicioso, O peão pegou e encheu o prato de arroz doce, Quando ele deu a primeira colherada, Um cachorro passou por cima do pé dele, Imediatamente ele parou de comer, Ô moço, Come mais um pouco, Eu fiz esse arroz doce com tanto carinho, Não, Muito obrigado, Eu estou de dieta, Depois o peão estava debulhando de fome, Quando o patrão disse, Olha, Nós vamos dormir aqui, Então você se comporta, Depois de meia noite, O peão se levantou da cama, E pegou a tigela de arroz doce, Comeu quase tudo, Deixando apenas o fundo, Depois ele pensou, Eu acho que o patrão deve estar com fome, Eu vou levar esse restinho pra ele, A mãe da moça morava ali também, E ela era doida, Dormia com os pés ao contrário, Era a cabeça no lugar da bunda, E a bunda no lugar da cabeça, Então o peão entrou no quarto da véia, Pôs o prato na bunda da véia, Pensando que estava botando na cabeça, E falou, Olha patrão, Eu trouxe pra você um pouquinho de arroz doce, A véia soltou um daquele espelho, Chega e estralava, E o peão disse, Ô patrão, Não precisa soprar não, Que já tá frio, Dois caipiras estão proseando debaixo de uma árvore, Quando um deles comenta, Você sabia que meu avô de 83 anos inventou, Ele acabou de inventar uma tarde pílula do rejuvenescimento, Rejuvenes... O que é isso, Compadre? Essa tarde, Essa pílula, Você tome raificando mais moço, O meu avô experimentou nele mesmo, E o que foi que aconteceu? Aí ele tomou essa tarde essa pílula e voltou até 60 anos, Nossa, e depois? Ele quis ficar mais moço ainda, Tomou outra pílula e voltou até 40 anos, Vixe, homem, Não tava satisfeito, Tomou mais uma pílula e voltou até 20 anos, Vixe, mas aí ele sossegou, né? Que nada, Ele falou que queria ficar igual um nenenzinho novinho, Tomou mais uma pílula e voltou a ficar com um ano e meio, Mas minha nossa senhora, E aí depois, O que foi que aconteceu? Aí depois ele pegou o sarampo e morreu, Um oficial da DEA, Drug Enforcement Administration, Vai a uma fazenda no Texas, E diz ao dono, Um velho fazendeiro, Preciso inspecionar a sua fazenda, Por plantação ilegal de maconha, E o fazendeiro responde, Ok, Mas não vai naquele campo ali não, Diz ele apontando pra uma área cercada, O oficial irado da vida indignado diz, O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo, E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro, Esse crachá me dá autoridade pra ir onde eu quero, E entrar em qualquer propriedade, Não preciso pedir ou responder nenhuma pergunta, Está claro? Fiz me entender? O fazendeiro todo educado, Pede desculpas e volta pra fazer o que estava fazendo, Poucos minutos depois, O fazendeiro ouve uma gritaria, E vê o oficial do governo federal correndo, Pra salvar sua própria vida, Sendo perseguido pelo Santa Gertrudes, O maior touro da fazenda, A cada passo o touro vai chegando cada vez mais perto do oficial, Que parece que será chifrado, Antes de conseguir alcançar um lugar seguro, O oficial está apavorado, O fazendeiro larga suas ferramentas, Corre para a cerca e grita, Com todas as forças dos seus pulmões, O seu crachá, Mostre seu crachá pra ele, O caipira tinha passado o dia lidando com a criação, Precisava ir buscar umas coisas na cidade, E vai do jeito que estava, Com a roupa imunda, Fedendo a suor, Está passando pela pracinha com a charrete, Quando um senhor todo engravatado, Com a cara de almofadinha, Fala, Porco! E o caipira estende a mão, Prazer, meu nome é José Jerônimo, O cumpade, Há muito tempo de olho na cumade, Aproveita a ausência do cumpade, E resolve fazer uma visitinha, Pra ver se ela não carecia de alguma coisa, Chegando lá, Os dois meios sem jeito, Não estava acostumado a ficar a sós, Falaram sobre o tempo, Será que chove? Pois é, Ficou um grande silêncio, Aí o cumpade se enche de coragem, E resolve quebrar o gelo, Ô cumpade, O que você acha? Acha a gente faz amor, Ou a gente toma um café? Ah cumpade, Hoje você me pegou sem o pó, O cara estava passeando, Nas terras de um parente lá fora, Quando avistou um chiqueiro, Perguntou ao cara que cuidava dos porcos, Qual é o nome desse porco gigante? E o rapaz respondeu, Ah, o nome dele é você, O cara indignado pergunta de novo, Como é que é homem? E o sujeito fala mais uma vez, É você, Não escutou não? O malandro tentou ser malandro falando, Então aquele outro porco ali, É a mãe de você, E o cabra não hesitou, Não, Aquele outro ali, É o pai de você, A mãe de você, Eu comi ontem, Um caipira chegou na zona, Imediatamente, A madame bateu palmas, E chamou as meninas, Tem homem no salão, Desceu Noêmia, Que estava precisando de dinheiro, Para acertar as contas do quarto, E de uma roupinha, Que ela tinha comprado, Foram para o quarto, E Noêmia começou o serviço, No meio da folia, E o caipira perguntou, Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia preferiu mostrar do que responder, Com seus brilhos de profissionais, Desafiados, Resolveu caprichar no tratamento ao freguês, Fez de tudo, Descansando com o cigarrinho, Já recomeçaram com a pergunta do caipira, Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia decidiu se superar, Fez até a cadeirinha do patinho, Que ela já tinha esquecido como era, Um show, No intervalo, O cigarrinho de paia, E o recomeço da função, Iniciada com a pergunta fatal, Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia teve um ataque de furor erótico, Fez barba, Cabelo e bigode, A cadeira do patinho voltou, Agora com estofamento de couro, E um descanso para a cabeça, Uma louca, Ao término exausta, Quase não acreditou, Quando o caipira perguntou, Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia não se conteve, Pulou da cama, Meteu o dedo na cara do cabra, E perguntou, Gritando, Mas o que diabo é que essa Zefinha faz? E o caipira terminando de enrolar um cigarrinho, Respondeu com um sorriso fino, Pra mim ela faz fiado, né? Seu Antônio aproveitando a viagem para Belo Horizonte, Foi ao médico para fazer um check-up, E o médico perguntou, Seu Antônio, O senhor está com uma boa forma para os seus 40 anos, E eu disse ter 40 anos? Ora, me desculpe, Quantos anos o senhor tem? Eu fiz 57 em maio que passou, Nossa, muito bem, E quantos anos tinha seu pai quando morreu? E eu disse que meu pai morreu? Ora, me desculpe, Quantos anos tem seu pai? Ah, o véio tem 81 81? Que bom, E quantos anos tinha seu avô quando morreu? E eu disse que meu avô morreu? É, eu sinto muito, E quantos anos ele tem? Ah, 113, E ainda anda de bicicleta até hoje Que bacana, Eu fico muito feliz em saber, E o seu bisavô, Morreu de que? E eu disse que ele tinha morrido? Ele está com 124 anos, E vai casar na semana que vem? Não, agora aí já é demais, Disse o médico revoltado, Por que um homem com 124 anos Iria querer casar? E eu disse que ele queria casar? Queria nada, Ele engravidou, Foi a moça Lá na roça, Um menino e uma menina Foram criadas juntos, Desde que eram bem miudinhos, O tempo foi passando, Passando, E eles foram crescendo, Crescendo, Aí se casaram, No dia de casório, Sabe como é que é, né? Esse povo da roça Não faz lua de mel, Já vai direto pra casinha E faz o serviço, né? Chegando lá na casinha, O Zé muito tímido Vira pra Maria e fala, Oi Maria, Nós vamos tirando a roupa, Você não me olha, E eu não oi você, Aí a gente fica tudo de costas, E Maria respondeu, Tá bom Zé, Então eu não te olho, E você não me olha, Viu? Combinado, Nisso Maria abre uma malinha de papelão, Novinha que ganhou do pai, Tira uma camisola que ganhou da mãe, Maria tira a roupa, E se veste com a camisola, E notou que a mãe dela tinha lavado, Botou a roupa, Que ficou bem branquinha, Tava no capricho a camisola, Só que a véia usou goma demais, Pra passar a camisola, Deixando ela muito engomada, E Maria disse, Meu Deus do céu, Como é que eu vou dormir num trem duro desse? Ô Maria, Assim não vale não, Você me olhou, Não foi? O caipira chegou em São Paulo louco, Pra conhecer um puteiro da cidade grande, O problema era descobrir onde tinha um puteiro, Sem conhecer ninguém na cidade, E sem passar vergonha, Depois de pensar um pouco, Sentado na calçada, Ele viu um padre passando, E teve uma brilhante ideia, Abença seu padre, Disse ele pra chamar a atenção do homem, Diga meu filho, O senhor sabe me dizer, Onde é que fica a igreja mais próxima? Claro, Fica duas quadras daqui, Duas quadras? Nossa padre, Fica bem pertinho do puteiro, Não meu filho, O puteiro fica a quatro quadras à direita, Depois da terceira lombada, Em uma casa vermelha, Número 69, Dois compadres fumavam um cingarrinho de pá, E prozeavam, E um deles perguntou, Ô compadre, Como é que chama mesmo, Aquele negócio que as mulheres tem? Aquele negócio que é quentinho, Cabeludinho, Que a gente gosta, É vermelho e come terra, É quentinho, Vermelho, A gente gosta, Rapaz, Só pra dizer, Aquilo que eu tô pensando, Mas eu não sabia que comia terra não, E o outro fumando um cigarro disse, Ah pois come compadre, Só de mim, Um comeu três fazendas, Um fazendeiro ao ver seu gado morrer, De uma doença misteriosa, Resolveu chamar um pai de santo, Pra fazer um trabalho, Pra salvar o seu rebanho, O pai de santo, Muito safado, Diz que pra resolver o problema, Precisaria ficar a sós, Com a mulher do fazendeiro, Que por sinal, Era muito bonita, Eles entraram no quarto, E o pai de santo, Pediu pra que a mulher tirasse a roupa, O fazendeiro ficou só escutando, Pelo outro lado da porta, E quase ficava louco, Mas como era muito garancioso, Ficou calado, E o pai de santo disse, A mão na canela, Pra salvar as vacas amarelas, E colocou a mão na canela da moça, Mão na coxa, Pra salvar as vacas mochas, E colocou a mão na coxa da mulher, Mão na virilha, Pra salvar as novilhas, E o fazendeiro ouvindo aquilo, Gritou, Ai vaca preta, E os bois e bu, Pode deixar morrer tudinho, Viu? Uma dona de casa, Num vilarejo, Ao atender as palmas na sua porta, Ô de casa, Tô entrando, Ela se depara com um homem, Que vai entrando em sua casa, E joga esterco de cavalo, Em seu tapete na sala, A mulher apavorada pergunta, O senhor está ficando maluco? O que o senhor pensa, Que está fazendo com o meu tapete? E o vendedor, Sem deixar a mulher falar, Respondeu, Boa tarde, Eu estou oferecendo ao vivo, O meu produto, E eu provo pra senhora, Que os nossos aspiradores, São os melhores, E mais eficientes do mercado, Tanto que eu vou lhe fazer um desafio, Se eu não limpar esse esterco, Em seu tapete, Eu prometo que irei comê-lo, A mulher se retirou, Pra cozinha, Sem falar nada, E o vendedor curioso, Perguntou, A senhora vai aonde? Não vai me deixar, Mostrar a eficiência, Do meu produto? Eu vou pegar, Uma colher, Sal, Pimenta, E um guardanapo de papel, Tem também, Uma cachaça, Pra abrir o apetite, Pois aqui em casa, Nem energia elétrica tem, O caipira, Foi pra cidade grande, Pela primeira vez, E como nunca tinha ido, No inferninho antes, Foi matar a curiosidade, Chegando no prostíbulo, Já arrumou um acompanhante, E desceram pro quarto, Ele, Caipira, Muito acanhado, Perguntou pra moça, O que é que eu faço agora? E a moça, Surpresa, Ai você nunca esteve, Com uma mulher, E ele responde timidamente, Que nunca esteve com uma mulher, A moça espantada, Com aquela situação, Orientou, Olha e faça o seguinte, Volte pra roça, Faça um buraco, Num barranco, E treine por lá, Um mês depois, Você volta aqui, O caipira, Seguiu a orientação da moça, E um mês depois, Estava lá de volta, Após muito treinamento, Chegando no quarto novamente, A moça se deita, Pronta pra o caipira, Quando ele pega um pedaço, De galho de árvore do bolso, E começa a enfiar, Naquele negócio da mulher, Ela apavorada grita, O que é isso? E ele respondeu calmamente, Eu tô vendo, Se não tem formiga, Em plena planície, Técnicos instalavam, Linhas de transmissão, De energia nos postes, A certa altura, Passa um caipira, No seu trator, E ao ver os homens, Trabalhando, Começa a rir, O técnico irritado, Pergunta qual o motivo, Da risada, E o caipira, Ainda rindo, Exclama, Mas vocês, São tudo burro, Mesmo esse povo da cidade, Montaram a cerca, Tão alta, Que os boi, Vai passar por debaixo, Ô povo burro, Certa vez, O caipira, Decidiu visitar, O seu compadre, E como a distância, Era muito grande, Pela primeira vez, Ele iria andar de avião, E lá estava ele, Todo despreocupado, O avião, Já havia decolado, Já estava no meio, Do percurso, Pegou seu cigarro, De corda, Acendeu, E começou a fumar, De repente, A aeromoça, Apareceu, E vendo aquele fumaceiro, Dentro do avião, Foi logo dizendo, Para o caipira, Meu senhor, Você não sabe, Que é proibido fumar, Dentro da aeronave, E o caipira, Respondeu, A porra, Então abre a porta, Que eu vou fumar lá fora, Zé e Cláudio, Prepararam um almoço juntos, E só haviam, Dois pedaços de carne, Na panela, Zé se serviu primeiro, E pegou logo, O pedaço maior de carne, Mas Cláudio reclamou, Ô Zé, Você não pode fazer isso não, Oxe, Que isso Cláudio, Quando você for o primeiro, A pegar a comida, E colocou o maior pedaço, Para você, Isso é falta de educação, E se fosse você, Qual você iria pegar? Eu iria pegar o menor, Ah pô, Então está tudo certo, De qualquer jeito, O maior ia ser meu mesmo, Um paulista, Trabalhando duro, Suado, De terno e gravata, Vê um caipira, Deitado numa rede, Na maior folga, O paulista, Não resiste e diz, É, Você sabia que a preguiça, É um dos sete pecados capitais? E o caipira, Sem nem se mexer, Responde, A inveja também, Um jovem fazendeiro, Viajava com uma carreta, Cheia de milho, Quando em um momento de descuido, A carreta virou, Logo depois do acidente, Apareceu uma linda garota, Que morava na região, E viu o barulho, Olá, Você se machucou? Não, Eu estou bem, Disse ele, Abrindo a porta do caminhão, O problema agora, Vai ser desvirar a carreta, Ai, Não se preocupe, Esquece um pouco disso, Vem almoçar na minha casa, Depois eu arrumo gente, Para te ajudar, Ah, Não sei não, É muita bondade sua, Mas eu acho que meu pai, Não ia gostar, Se eu fizesse isso não, Ai, Deixa disso, Vamos, Tudo bem, Disse ele, Não resistindo, As tentações da moça, Mas eu tenho certeza, Que meu pai, Não vai gostar, Ela não entendeu nada, Mas levou o novo amigo, Para casa, Lá eles comeram, E a garota, Se ofereceu de sobremesa, O garoto novamente, Tubiou, Mas não resistiu, Depois ela queria mais, Porém, Ele teve que negar, Olha moça, Eu estou adorando tudo isso, Mas infelizmente, Eu vou ter que ir, Meu pai deve estar furioso comigo, Ela inconformada, Com a atitude deles, Bravejou, Assim não dá não, Chega de falar do seu pai, Afinal, Onde é que seu pai está? Ah, Ele ficou lá debaixo da carreta, O caipira veio para São Paulo, E ficou completamente perdido, Então perguntou, Para um sujeito, Que estava sentado na praça, Fumando, Bom dia moço, O senhor sabe onde é que fica, O terminal de ônibus, Da praça da árvore, Praça da árvore, Isso exatamente, Praça da árvore, Fica ali ó, A primeira rua esquerda, Qualquer idiota sabe, Mas é por isso mesmo, Que eu vim perguntar para o senhor, Uma pesquisadora do IBGE, Bate a porta de um sítiozinho, Perdido no interior, Essa terra da mandioca, Dá não senhora, Da batata, Também não senhora, Da feijão, Nunca deu, Arroz, De jeito nenhum, E milho, Nem brincando, Quer dizer que por aqui, Não adianta plantar nada, Ah, Se plantar é diferente, O sujeito, Todo apressado, Pergunta a dois caipiras, Sentado num banco de praça, Onde ficava o banheiro público, Bem ali, Respondeu um deles, Apontando em uma direção, Sem mesmo agradecer, O sujeito vai voando, Até o local indicado, Alguns minutos depois, Volta aliviado, E sorridente, Obrigado pela informação, Camaradas, Não há nada, Tão bom, Quanto uma boa cagada, Quando um deles comentou, Desculpe seu moço, Ou eu ainda não aprendi a cagar, Ou então o senhor ainda não aprendeu a fazer amor, Viu? Um caipira chegou, E pediu ao seu vizinho, Compadre, O senhor pode me emprestar o seu burro, Para eu terminar de arar a minha plantação? Ai compadre, Agora mesmo eu não posso não, Meu burro está pastando, No mesmo instante, O burro relincha lá na cocheira, Que vergonha, Compadre, Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira, E o outro responde todo ofendido, Ai você acredita mais na palavra dele, Do que na minha, Certo dia um caipira, Foi entregar leite na casa do patrão, Bem na hora do almoço, E foi convidado a comer com a família, Com vergonha de sua falta de modos, Ele preferiu não aceitar, E o patrão insiste, Coma conosco, Não, obrigado, Coma conosco, Está uma delícia, Ah tudo bem, Então acho que eu vou experimentar, Só um pouquinho de conosquinho, Viu? Cansado de ouvir as queixas da mulher, Reclamando de dores na bexiga, O caipira resolveu levá-la ao médico, É a senhora urina com abundância, Pergunta ao médico durante os exames, A mulher que não tinha a mínima ideia, Do significado do verbo urinar, Permaneceu calada, A senhora urina com abundância, A mulher permaneceu quieta, O que o senhor quer saber mesmo doutor? Eu quero saber, Se sua mulher mija com abundância, Não seu doutor, Abundância ela usa pra cagar, Dois caipiras se encontraram, Oh Bastião, Quanto tempo homem, Conta aí as novidades, Novidade só que meu avô, Meu pai, Minha mãe, Minha tia, Meu primo, Tudo morreram, Mas tudo morreram, Tudo, Eita diacho, Mas morreram de que Bastião, De derrame, Mas todos de derrame, Pois é, Eles estavam na caçamba de um caminhão, Indo pra São Paulo, Aí do nada virou, E derramou eles tudinho lá embaixo, A representante do IBGE, Que fazia a contagem dos habitantes no interior, Pergunta ao caipira, Dono de casa, Quantos filhos o senhor tem? 14 moça, Mas a patroa tá esperando mais um, 14, Puxa, Então essa sua prole é grande, E o caipira não sabendo o que é prole, Respondeu, Até que não é muito não moça, Mas tá sempre dura, Dois compadres se encontraram, Depois de muito tempo sem se ver, Oi Jeremias, Como é que andam as coisas hein, Ah tá tudo bem, E você? Eu tô bem também, E como é que está meu afilhado, Ah compadre, Eu tenho uma péssima notícia pra você, É que o menino agora deu pra bicha, Mas não me diga Jeremias, E como é que vai ser o filho mais velho, Ah esse só libera quando bebe, Agora do nada que o menino vive bêbado, Compadre, Mas não me diga uma coisa dessa, Quero dizer que ninguém na sua casa gosta de mulher, Mas é lógico que tem né compadre, Minha filha é doidinha por mulher, O casalzinho da cidade grande, Vai passar férias no interior, E o cara empolgado com a sabedoria dos matutos, Comenta com a namorada, Olha meu amor, Você precisa ver, Eles tem os seus próprios métodos, Para adivinhar tudo que vai acontecer, O céu, O cheiro do ar, A direção do vento, Desse jeito eles sabem se vai chover, Fazer sol, Essas coisas, Quer ver? Diz ele se aproximando de um morador da região, Ô amigo, O senhor sabe me dizer se vai chover, Bom agora, Agora não vai não, De tardezinha vai ventar um pouco, E vai esfriar, Aí de noite sim, Aí vem chuva, A moça olha atentamente, E fica boca e aberta, O namorado comenta vitorioso, Não falei? Eles tem o dom de ouvir, O que a natureza tem pra dizer, Agora olha só a explicação que ele vai me dar, E volta-se novamente pro caipira, O amigo pode contar pra gente, Como é que faz pra saber tudo isso? Bom, Eu vim na televisão ainda agora, Um velho fazendeiro, Tinha uma enorme fazenda há anos, Na fazenda tinha nos fundos, Um bonito lago, Ele tinha feito uma churrasqueira, Mesas e cadeiras, O lago foi todo preparado, Para que todos possam tomar um banho gostoso, E até praticar campeonatos de natação, Depois de muito tempo sem ir ao lago, O fazendeiro decidiu dar uma olhada geral, Pra ver se ainda tava tudo em ordem, Pegou um grande balde, Para aproveitar e trazer umas frutas, Das fruteiras resistentes pelo caminho, E ao aproximar-se do lago, Escutou vozes femininas animadas, Se divertindo, Ao chegar mais perto, Avistou um bando de jovens mulheres, Se banhando completamente peladas, Ele se fez presente, E com isso todas fugiram pra longe do fazendeiro, Pra parte mais funda do lago, E uma delas gritou, Não sairemos enquanto o senhor não for embora, E o velho respondeu, Não, Eu não vim aqui pra ver vocês nadando não, E levantando o balde, Completou, Eu só vim da comida pro jacaré, Um homem muito simples, Que sabia ler pouco, Chegou a cidade grande, E ficou boquiaberto, Com tantos carros, Tantos prédios, Construções monumentais, Viadutos, Túneis, Iluminação, E etc, Parou diante de um prédio muito alto, E ficou contemplando aquela construção incrível, E desabafou pra um homem que passava, Olha só seu moço, Como é que é as coisas né, Eles faz uma coisa impossível dessa, E depois ainda escreve na frente, É difícil, Um homem chega na cidadezinha do interior, E ao procurar um hotel, Estranha os preços das diárias, Havia diária de 100 reais, Uma de 50 reais, E outra de 10 reais, E o atendente lhe explica, É, na de 100 reais, O senhor tem TV, O senhor tem ar-condicionado, E tem sauna, Na de 50 reais, Não tem sauna, E nem muito menos TV, Na de 10 reais, Você tem que fazer a sua cama, O viajante não tem dúvida, Eu fico com essa, Fazer a cama é comigo mesmo, Não tem problema não, Certo, Então o senhor pode pegar madeira, Os pregos e o martelo, Tá lá no fundo, Um matuto vai até uma estação rodoviária, Pra comprar um bilhete, Eu quero uma passagem pra esbuí, É, não entendi senhor, O senhor pode repetir, Eu quero uma passagem pra esbuí, É, sinto muito senhor, Mas não temos passagem, Para esbuí, Aborrecido, O caipira se afasta do guichê, Aproxima-se do amigo, Que estava aguardando, E lamenta, Olha esbuí, O homem falou, Que não dá pra vender passagem, Pra você não, Viu? Estressado, O alto executivo, De uma multinacional, Seguindo conselhos médicos, Vai passar umas férias, Na fazenda, Pra passar o tempo, Resolve ajudar, Nas tarefas cotidianas, No primeiro dia, O capataz da fazenda, Lhe sugere, Que ele espalhe, Um caminhão de esterco, Sobre um campo, Para prepará-lo, Para o plantio, Em poucas horas, O executivo está de volta, O capataz confere, O trabalho está perfeito, E ele ficou impressionado, Agora eu gostaria, Que o senhor, Selecionasse essas batatas, Em três tamanhos diferentes, Pequena, Grande, Média, Com a sua esperteza, Vai conseguir terminar, Antes do final da tarde, No final da tarde, Quando o capataz volta, Fica estupefado, Ao ver o executivo, Sentado no chão, Pensativo, Com uma batata na mão, E três montinhos, Minúsculos, Na sua frente, E o capataz, Comentou, Coçando a cabeça, Puxa, Eu não entendo não, Não leste na outra, E o executivo justifica, É porque espalha merda, É comigo mesmo, Agora tomar decisões, O sonho do Adolfo, Era casar com uma moça, Virgem e ingênua, Por isso ele resolveu, Ir até a roça, Procurar uma caipira, Daquelas bem bobinhas, E foi lá, Que ele conheceu Lindalva, A garota dos seus sonhos, Linda, Meiga e ingênua, Era tudo o que ele queria, Dois meses e eles se casaram, Na noite de núpcias, Carlos resolveu, Explicar tudo sobre sexo, Para sua esposa, Para começar, Botou seu negócio para fora e disse, É meu bem, Isso aqui é pinto, A caipirinha regalou os olhos e disse, Credo, Então por que você não dá milho, Para ele virar logo um galo, Que nem o de Janjão, Francinete, Era uma bela caipira, Que tinha uma horta, Nos fundos da sua casa, Mas estava muito chateada, Os tomates do seu vizinho, Zeca, Estavam bem maiores, Mais vermelhos, E mais suculentos, Do que o dela, Certo dia ela se encontra com seu vizinho, E pede conselhos, Ai Zeca, Eu queria saber o que é que eu faço, Para ter os tomates tão bonitos, Que nem os seus, Ah, Eu vou contar para você, Todo dia antes de ir embora da horta, Eu vejo se não tem ninguém olhando, Aí eu abaixo as calças, E mostro as minhas partes para os tomates, Aí eles ficam vermelho e vermelho, Muito animada com a nova técnica, Francinete vai até o quintal, Tira toda a sua roupa, Fica peladinha na horta, E repete isso por uma semana, No domingo ela se encontra com seu vizinho, Zeca, Que muito curioso pergunta, Então vizinha, Mostrou as suas partes para o tomate? Mostrei vizinho, E aí eles ficaram vermelho? Olha vizinho, Os tomates continuam da mesma coisa, Mas os pepinos, Muito triste, O caipira procura um compadre da fazenda vizinha, Bento, Minha vaca está doente rapaz, Lembra quando a sua ficou doente? O que foi que você deu para ela? Ai eu dei uma ração especial, Se você quiser, Eu lhe dou o que sobrou, O caipira pega a ração, Agradece e vai embora, Uma semana depois ele reencontra com seu cumpadre, Rapaz Bento, Não teve jeito viu, Eu dei aquela ração para minha vaca, E a danada morreu, Mas olha que coincidência, A minha também, Fascinado por carros, O sujeito acaba de comprar uma Ferrari, Logo para testar o seu possante motor, Pega uma estrada e logo está a 200 km por hora, Nesse instante ele olha pelo retrovisor, E vê um camponês numa bicicleta, A poucos metros da sua traseira, Espantado ele afunda o pé no acelerador, E vê o camponês ali colado, Momentos depois, Boca aberta, Ele vê o sujeito na bicicleta ultrapassá-lo, Feito uma bala, Pisa no acelerador novamente, E ultrapassa o ciclista, Mas logo em seguida ele toma a dianteira, Irritado encosta no acostamento, Nessa hora o ciclista para do seu lado, E diz desesperado, Graças a Deus o senhor parou, A porcaria do meu suspensório, Ficou presa no seu retrovisor, Acredita? Um pai caipira fala para o seu filho, Também caipira, Ô meu filho, Põe a cela no cavalo véi para eu, Pai por que o senhor vai com o cavalo véi, É que nós tem que gastar as coisas véias primeiro né, A porra então por que o pai não vai a pé, Numa cidade pequena do interior, O forró estava comendo solto, A moça bonitinha, Gente humilde, Se prepara toda para ir ao baile, Chegando lá um rapaz feio, Desengonçado, Que transpirava e suava demais, Aproximou-se dela e convidou para dançar, Ela muito sem graça, Por educação, Acabou aceitando, Mas o rapaz suava tanto, Mais tanto que uma hora, Ela não aguentou mais e disse, Você sua hein, Nessa hora o rapaz sorriu sem dentes, Apertou com força e respondeu, Eu também vou ser seu minha princesa, Certo dia um empresário viajava pelo interior, Ao ver um peão tocando umas vacas, Parou para lhe fazer algumas perguntas, Eu estou pensando em entrar para o ramo da pecuária, Será que você poderia me passar algumas informações? É claro uai, As vacas dão muito leite, Qual que o senhor quer saber? As maiadas ou as marrom? Pode ser as malhadas, Dá uns 12 litros por dia, E as marrons? Também uns 12 litros por dia, O empresário pensou um pouco e logo tornou a perguntar, É, elas comem o que? Qual? As maiadas ou as marrom? Sei lá, pode ser as marrons, As marrom comem pasto e sal, Hum, e as malhadas? Também, come pasto e sal, O empresário sem conseguir esconder a sua irritação disparou, É, escuta aqui amigo, Escuta aqui meu amigo, Porque toda vez que eu lhe pergunto alguma coisa sobre as vacas, Você me diz se eu quero saber das malhadas ou as marrons, Sendo que é tudo a mesma resposta, E o matuto respondeu, É que as maiadas são minha, E as marrons? Também são minha, Em uma das cidades do sertão, Um senhor após enviúvar, Arranjou uma namorada, Mas toda a cidade comentava sobre a má fama da moça, Então um amigo do viúvo lhe disse, Olha, tá todo mundo dizendo que essa moça aí já é furada, Enfurecido o viúvo responde, Eu quero é assim mesmo, Eu quero ela é pra casado, Não é pra carregar água, Numa noite de chuva no sertão, Um caipira bate na porta de uma pousada de madrugada, Tem lugar pra mais gente aí? Gritava ele batendo na porta, Quem tá aí? Perguntava o dono da pousada, Sou eu, José, Pinto, Leitão, Barreto, Ambrósio, Souza e Silva, Eita, Não tem lugar pra esse monte de gente aqui não, Dois caipiras se encontram numa venda, E aí compadre, Como é que vão as coisas aí? Ah, Tá tudo bem, Você sabia que o Chico casou? Sabia não, Casou com a lindava, Foi? Ah, Aquele mulherão, Agora o bicho tá que é um touro, De forte? Não, De chifre, Numa estradinha do interior, O carro importado para do lado de um caipira, Ô amigo, Qual o caminho aqui pra Itu? Ah, Não sei não senhor, É, E a estrada pra São Roque, Qual é? Também não sei não senhor, E essa estrada aqui, Onde é que vai dar? Eu também não tô sabendo não doutor, Caramba, Você não sabe de nada hein? É, Mas acontece que eu não tô perdido não, Montado em seu carrão reluzente, O sujeito viajava pelo interior, Quando passa por toda a velocidade, Diante de uma fazenda, E acaba atropelando um galo, Desce imediatamente, Consternado, Vê que o bichinho tá morto, Nisso ele olha do lado, E vê um matuto capinando, Muito próximo da cerca, Virando-se para o matuto, O sujeito diz, É, Desculpa meu amigo, Foi realmente culpa minha, E o matuto fica olhando pra ele, Ele sem jeito continua, Puxa, Eu não devia andar correndo assim, Tanto né, Sinto muito por ter matado o seu galo, Mas eu faço questão de substituí-lo, Após o senhor, Fica à vontade, Que o galo em ele é logo ali, Viu? Um caipira ganhava todas as apostas, De briga de galo naquele vilarejo, Quando um sujeito da cidade, Cansado de perder, Chega pra ele e pergunta, É, Meu amigo, Eu vejo que o senhor, É um grande entendido em brigas de galo, É, Pois eu já perdi quase todo o meu dinheiro, Não acertei uma aposta, Pode me ajudar e dizer, Qual é o galo bom na próxima luta? Ah, O galo bom é o branco, O sujeito da cidade, Rapidamente aposta todo o resto, Do seu dinheiro no galo, Quando a luta acaba e vê que o galo branco estava derrotado, Ele vai novamente conversar com o caipira, Você não me disse que o galo branco é que era o bom? E é, Pois então, O branco é o bom, Agora o preto é que era o malvado, Numa cidade pequena do interior paulista, Existia um cara que era apaixonado por automóveis e velocidade, Ele possuía uma pala, Todos os dias quando ele ia trabalhar, Ele parava em um semáforo, E ao lado dele parava sempre um fusca, Assim que o sinal ficava verde, E antes que ele pudesse pensar, O fusca arrancava e deixava ele na poeira, Então ele decidiu rebaixar o carro, Para melhorar a aerodinâmica, Trocou o motor por um mais potente, E testou o carro várias vezes, No dia seguinte lá estava o fusca ao lado dele, Naquele semáforo, Então ele se preparou, Acelerou, Quando ele acelerou que o sinal ficou verde, O fusca arrancou, Deixando ele para trás, Diante disso ele se enfureceu, Trocou o motor do carro por um motor mais potente ainda, Colocou uma descarga, Uma turbina central, Para finalmente vencer o fusca, Ele estava muito ansioso, Então chegando ao semáforo ele se preparou, Acelerou e finalmente quando o sinal abriu, Que eles partiram lado a lado, Depois de uns 300 metros, Ele não contendo, Se colocou a cabeça para fora da janela e gritou, E agora o que você vai fazer? De dentro do fusca o cara gritou mais alto ainda, Agora eu vou passar a segunda, Gervásio dono de uma casa lotérica daquela cidadezinha, Descobre que quem ganhou a cena acumulada foi Aparício, E além de ser pobre pra cacete, Não podia ter emoções fortes porque era cardíaco, E por isso Gervásio pensou, Como é que eu vou dar essa notícia para Aparício, Se eu disser que ele ganhou toda essa fortuna sozinho, Ele vai morrer, Já sei, Eu vou falar que se por acaso ele ganhasse a loteria, É isso mesmo, Chegou na casa de Aparício e ficou naquele pato furado, Ô Aparício, Você não tem nem móveis aqui né, Só esses cachotes véi, É eu sou pobre demais, Nem luz aqui tem não é, Não, Só lamparina, Eu não tenho dinheiro não sabe, Aparício você precisava ganhar na cena né, De que jeito, Eu só jogo uma vez por mês, Mas e daí, Vai que a sorte te escolhe cara, Ô Aparício, Vamos supor, Se por acaso, Eu tô dizendo por acaso, Se você ganhasse sozinho na mega cena acumulada, O que é que você faria hein, Ah eu dava metade pra você, E o Gervásio caiu morto no chão na hora, O caipira queria começar uma criação de porcos em sua fazenda, Começando com alguns porcos e porcas que tinha comprado, Mas com algum tempo ele foi notando que as porcas não emprenhavam, Então ele ligou pro veterinário pedindo ajuda e ele aconselhou, É, faça uma inseminação artificial, Tá certo doutor, Farei isso amanhã mesmo, Disse o caipira que não tinha a menor ideia do que era aquilo, Mas não queria demonstrar ignorância, Mas como é que eu faço pra saber se elas estão prenhas, Quando elas estiverem prenhas, Elas vão parar de andar por toda parte, E vão ficar mergulhando na lama, Então o fazendeiro desligou, E depois de algum tempo pensando chegou a conclusão, Que inseminação artificial significava que ele mesmo teria que emprenhar as porcas, Empenhado em iniciar a criação, Ele colocou as porcas na sua Kombi, Foi pro meio do mato, Fez amor com todas elas, E voltou pra sua fazenda, Na manhã seguinte ele foi ver as porcas, E elas continuavam andando por tudo quanto é canto, Então ele concluiu que teria que repetir a dose, E assim fez, Porém novamente não teve sucesso, Pois na manhã seguinte elas continuavam andando por tudo quanto é canto, Mas ele não desistiu, E repetiu a operação, Dessa vez com a dose reforçada, Na manhã seguinte ele estava muito cansado, E pediu a sua esposa pra dar uma olhada nas porcas, Se elas estavam na lama, Ela foi e depois de alguns segundos voltou, Não, elas não estão na lama, Estão todas dentro da Kombi, E tem uma delas que não para de buzinar, O Matuto tinha uma namorada que morava muito longe, Todo final de semana ele pegava a sua jumenta, E seguia pra casa dela, No meio do caminho ele parou em uma mercearia, E comprou um monte de amendoim, Como o caminho era longo, Ele comeu tudo, E como todo mundo sabe, Amendoim é afrodisíaco, O Matuto ficou com a vontade danada de fazer amor, Só que não dava pra esperar, Ele parou, Olhou pros lados, Viu que não tinha ninguém, E mandou brasa na jumenta mesmo, Quando chegou na casa da namorada, Com a boca suja de amendoim, Ela disse, Eu já sei o que você andou comendo, Hein, Danadinho, E o Matuto vai e se defendeu, Olha, Deixa eu dizer um negócio pra você, A jumenta é minha, E eu faço com ela o que eu quiser, Na hora que eu quiser, O caipira vai ao dentista, Doutor, Quanto é que custa pra arrancar um dente, Hein? É, São cem reais, Crê em despai, Doutor, Só pra arrancar um dente? Exatamente, O caipira virou-se pra ir embora, Mas pensou um pouco, Coçou o queixo e perguntou, E se for pro senhor deixar ele só meio mole? O Matuto estava sentado num barranco, Pitando seu cigarrinho de palha e apreciando a paisagem, Quando param o carro e descem dois sujeitos com um monte de tralha, O Matuto fica um tempão observando, Os caras medem daqui, Medem dali e torna a conferir, Até que o Matuto não resiste e pergunta, Minha desculpa a intromissão, Mas o que é que vocês estão fazendo assim com esses trecos tudinhos, Ao que um deles respondeu todo educado, É que nós somos engenheiros, Estamos aqui fazendo as medições pra fazer uma nova estrada, Ah bom, É que aqui nós não faz estrada desse jeito não, E o engenheiro em tom desafiador, Ah não? E como é que vocês fazem estrada por aqui? A gente solta um jumento no meio do mato e vai seguindo ele, Por onde o bicho passa que a gente faz estrada, E se vocês não tiver burro, O que é que vocês fazem? Bom, daí a gente chama um engenheiro né? Um casal de amigos estavam caminhando pela fazenda, Quando a garota vê um cavalo fazendo amor com a égua, E pergunta, O Zé o que é que eles estão fazendo hein? Ora eles estão acasalando, Quando a égua tá no cio, O cavalo senta o cheiro e eles cruzam, Um pouco mais a frente a garota vê um boi e a vaca fazendo amor, E pergunta, O Zé o que é que eles estão fazendo hein? Eles também estão acasalando, Quando a vaca tá no cio, O boi sente o cheiro e eles cruzam, Ah, Zé eu posso perguntar uma coisa? Pode sim, Você tá com o nariz entupido? Gislaine era uma caipirinha de 18 anos, Ainda virgem, João Gafanhoto era um cara mais tarado da região, Que vivia convidando a moça pra ir pra cama, Pro sofá, Pro mato, Pra qualquer lugar, Desde que fosse pra fazer amor, Certo dia ela finalmente concordou, E os dois foram pra uma moita, Atrás da casa da moça, Mas como não sabia nada sobre o assunto, Ela pediu instruções, Ai João, Como é esse negócio de sexo? Homem é simples demais Gislaine, E é bom demais viu? Mas como é que eu faço? Me explica homem, Olha, Primeiro você levanta a saia, Assim, Disse a gostosona mostrando a calcinha, Isso mesmo Gislaine, Desse jeitinho assim, E agora o que é que eu faço? Agora você abaixa a calcinha, Disse ele já ficando em ponto de bala, E agora João, O que é que eu faço? Bom, Agora você se abaixa e mija, Que seu pai tá olhando, Dois caipiras estavam caçando numa mata, Quando passou por cima deles, Um cara de asa delta, Os dois nunca tinham visto uma asa delta antes, E um deles falou, Compadre, Olha o tamanho daquele bicho ali, Atira nele compadre, E o outro atirou com uma daquelas espingarda antiga, Do tempo do ronca, E a fumaça tomou conta de tudo, Então o outro perguntou, Compadre, E aí, Matou o bicho? Olha, Se eu matei, Eu não sei não, Mas pelo menos o bicho largou o homem, O Matuto chega ao banco e procura o gerente, Boa tarde, Eu posso falar com o senhor? Claro, Pois não, Pode sentar, Se o senhor não se incomoda, Eu gostaria que a gente fosse conversar ali no fundo, Ora, Mas por quê? É que eu tô precisando de um empréstimo, E me disseram que apesar de trambiqueiro, No fundo, O senhor era um bom sujeito, O Matuto tenta convencer o amigo a ir trabalhar em São Paulo, Vamos lá, Zé, Lá a vida é melhor, Vou nada, Lá só tem bandido, Que nada, Fique você sabendo que lá o dinheiro corre adoidado, Mais um motivo pra eu não ir, Se aqui o bicho parado eu não vejo nem a cor, Imagina esse danado correndo, O caipira ia sentado no ônibus, Em frente é um rapaz todo engomadinho, De repente o engomadinho dá uma tossida, Enche a boca de saliva e dá uma cuspida, Que passa rente ao rosto do caipira, E sai pela janela, O caipira olha feio, Se ajeita no banco, Mas permanece em silêncio, Dois minutos depois, Outra cusparada, Passa zunindo pela sua orelha, Ao ser encarado novamente, O engomadinho se defende, É muito prazer, Eu sou Honório Rodrigues, Cuspidor profissional, O caipira ficou quieto, Enche a boca e, VAP, Deu uma cuspida na cara do engomadinho, Muito prazer, Eu sou Zé da Silva, Cuspidor amador, Na entrevista de emprego, Qual o seu nome? Meu nome é Raimundo Nonato, Seu doutor, Doutor não, Eu sou oficial da legião estrangeira, Eu sou um combatente, E não um médico, Trate-me por comandante, Sim senhor, Seu comandante, Por que você está se alistando na legião? Sabe que aqui a vida é muito dura, Poucos aguentam as primeiras semanas, E você me parece muito franzino, Problema não, Seu doutor, Quer dizer, Seu comandante, Eu quero vir pra cá, Porque eu não tenho mais nada na vida, Eu perdi a mulher, Meus filhos, Tudo no pau de arara, Que virou quando nós íamos pra São Paulo, Em São Paulo, Eu não arrumei trabalho, Emprego de servente, Nem de nada, Eu não sou homem de estar pedindo nada pros outros, De modo que eu vim aqui, Pra saber se eu posso trabalhar aqui, Me falaram que aqui, A gente ganha pouco, Mas a comida não falta, De trabalho eu não tenho medo, E de brigar também não, Se o senhor quiser, Eu posso até mostrar, Chega de conversa, De qualquer modo, Você vai ter que ser aprovado em 3 testes, Antes de ser admitido, Você está vendo aquele vidro, Tem 2 litros de óleo de rícino, Você tem que beber tudo de uma vez, Sem deixar nada no fundo, Está vendo aquela jaula, Dentro tem o urso bravo, De quase 2 metros de altura, Você vai ter que entrar na jaula, E apertar a mão do urso, Se passar nesses 2 testes, Aí você vai para o terceiro, Que é ter relações sexuais, 3 vezes seguidas, Com uma cigana, De 80 anos, Que não toma banho, Há mais ou menos uns 10 anos, Mas as relações, Devem ser seguidas, Sem intervalo, Entendeu? Sabe bem o que eu lhe falei? Se esse senhor, Mas Felizmena não sabe não, Olha, Eu não quero saber da sua vida, Em uma passada, Pode começar os testes, Raimundo partiu, Para cima do vidro, E faminto como estava, Tomou o óleo de rícino, De uma virada só, E correu para a jaula, Ainda se lambendo os beiços, Só pensava que tinha que conseguir o emprego, De qualquer jeito, Entrou na jaula, E se jogou em cima do urso, Foi uma luta ferrenha, Que durou uns 15 minutos, De luta em si, Não dava para ver nada, Porque a poeira se levantou ligeiro, O barulho era medonho, Os urros do urso, Eram apavorantes, De repente, Silêncio quase que total, Quebrado apenas, Por gemidos de Raimundo, O resultado ainda não podia se ver, Por causa da poeira, Mais uns 5 minutos de gemido, E a poeira foi baixando, O urso caído no fundo da jaula, Parecia uma vítima de atropelamento, Raimundo todo arranhado, E sorridente, Saiu da jaula, Arrumando as roupas rasgadas, Indireitando as calças, E gritou para o comandante, Foi 3 vezes, Seu comandante, Agora cadê a cigana, Para eu apertar a mão dela? O caipira leva a sua mulher ao hospital, A médica começa a examiná-la, É, A sua esposa, Ela não está com aparência muito boa, Olhos fundos, Pele escamosa, Lábios murchos, Rosto sem cor, Nesse momento, O caipira interrompeu, Dona, Se a senhora se olhar no espelho, Vai ver que você também, Não está essas coisas lá todas não, Viu? O caipira muito pão duro, Recebe a visita de um amigo, A certa altura da conversa, O amigo pergunta, Se você tivesse 6 fazendas, Você me dava uma? É claro, E se você tivesse 6 automóveis, Você me dava uma? É claro que sim, E se você tivesse 6 camisas, Aí você me dava uma? Não, Aí não, Mas por que não? É porque eu tenho 6 camisas, Um matuto chegou na capital, E como de costume, Foi procurar um bom lugar, Que tivesse um forró, Quando de repente, Ele viu uma placa, Forró do Gerson, Esperou por muitas horas, E nada desse forró começar, Já amanhecendo o dia, Passou um rapaz, Indo para o trabalho, E ele resolveu perguntar, Moço, Que hora que o forró do Gerson, Começa hein? E o rapaz respondeu, Meu senhor é o seguinte, Aqui não está escrito, Forró do Gerson não, É forro de gesso, Um caipira ganhou um smartphone, E um sorteio, E um curioso, Foi lá e perguntou, Ei macho, Tu já sabe o que tu vai fazer com o prêmio, E o caipira respondeu, Bom, O fone, Eu vou ficar para mim, Para me escutar o rádio, Agora o smart, Eu vou dar para minha irmã, Passar nas unhas, O sujeito, Em busca de uma casa para alugar, Pergunta a um caipira, Que passava na rua, É meu amigo, O senhor sabe me dizer, Quanto é que está essa casa aqui para alugar? E o caipira, Prontamente responde, Está 750 reais, Então o sujeito questiona, É por acaso, Você sabe me dizer, Se passar ônibus aqui na porta, Rapaz, Olha, Eu já vi passar geladeira, Fogão, Sofá, Mas ônibus, Eu nunca vi não, Viu? O caipira, Emocionadíssimo, Com a primeira viagem de avião, Que ia fazer, Senta-se no banco, Todo nervoso, Daí um pouco, Faz um comentário, Com a aeromoça, Nossa, Que interessante, As pessoas lá embaixo, Parecem umas formiguinhas, Né? E a aeromoça, Responde, Mas aquilo são formiguinhas mesmo, Senhor, Nós ainda não levantamos voo, Na fazenda, Dois homens estão conversando, E um pergunta para o outro, Mas tu se acha mais forte que uma galinha? Mas é claro que sim, Eu sou mais forte do que uma galinha sim, E é? Apoio então, Bota um ovo, Um homem pergunta para um fazendeiro, Perto de um grande campo gramado, Senhor, Você se importaria se eu cortasse caminho aqui, Por dentro do seu campo, Para chegar na estação de trem, Mais rápido, É que eu estou atrasado, E tenho que pegar o trem, De quatro e vinte e cinco, Então o fazendeiro responde, Pode sim, Meu filho, É claro, E se meu touro vir você, Eu aposto que você vai conseguir, Pegar até o trem, Que passa às quatro e dez, O caipira vai a uma consulta, E o médico pergunta, É, O que é que o senhor tem? E o caipira responde, Ah doutor, Tem uma mulher, Uma vaca e uma galinha, Não rapaz, Não é isso não, Quero saber o que é que você está sentindo, Ah tá, Eu estou sentindo vontade de largar a mulher, Vender a vaca, E comer a galinha com quiabo, Numa caçada pelo interior, Um homem bem vestido de Estocolmo, Mira e derruba um pato selvagem, Mas a ave cai no terreno de uma fazenda, E o fazendeiro diz que o pato é dele, Ah meu amigo, O pato é meu e pronto, Eu caio na minha fazenda aqui, Ninguém toma não, Como ninguém cede, O fazendeiro sugere, Resolver o problema moda antiga, Com ponta pé caipira, A gente resolve isso ligeirinho, O que? Como é que é isso? Não entendo, Eu lhe dou um chute, Bem forte na viria, Depois você faz o mesmo comigo, Quem de nós dois, Menos gritar, Leva o pato, O homem bem vestido concorda, Então o fazendeiro se prepara, E dá um ponta pé daquela, Nas partes íntimas do outro, O cara cai no chão, E fica ali por uns 20 minutos, Quando consegue se levantar, Desofegante, Pronto, Agora é minha vez, Não, 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 Pode ficar com o pato pra você, Morando em uma cidadezinha do interior, Zé era dono de uma casinha bem cuidada, Com um belo jardim, E que contava com o destaque, De uma árvore muito bonita, Por causa dessa árvore, Zé recebeu um apelido, Era Zé da árvore pra cá, Zé da árvore pra lá, Muito tempo depois, Zé já estava irritado, Com a forma que lhe chamavam, E decidiu cortar a árvore, Pra dar fim ao apelido, Mas após cortar a árvore, Sobrou um toco, E não deu outra, Começaram a chamá-lo de Zé do toco, Contrariado com o novo apelido, Zé contratou um tratorista, Pra remover o toco do jardim, Mas não deu outra, O buraco que lhe restou, Lhe rendeu o apelido de Zé do buraco, Indignado com o apelido mais recente, Zé decidiu que ele mesmo iria tapar o buraco, No mesmo dia, E nesse dia em diante, Ficou conhecido pela alcunha de Zé do buraco tapado, Zé e Cráudio, Preparavam o almoço juntos, E só tinham dois pedaços de carne na panela, Zé se serviu o primeiro, E pegou o maior pedaço de carne, Mas Cráudio reclamou, Uai Zé, Você não pode fazer isso não, Isso o que, Cráudio? Você foi o primeiro a pegar a comida, E colocou o maior pedaço para você, Você é farta de educação, E se fosse você, Você iria pegar qual? Uai Zé, Eu ia pegar o menor, E não tá tudo jóia, De qualquer jeito, Eu ia ficar com o maior medo, Né? Certa vez, O caipira decidiu visitar o seu compadre, E como a distância era muito grande, Pela primeira vez, Ele iria andar de avião, E lá estava ele, Todo despreocupado, O avião já tinha decolado, E já estava no meio do percurso, Pegou seu cigarrinho de palha, Acendeu e começou a fumar, De repente, A aeromoça apareceu, E vendo aquele fumaceiro dentro do avião, Foi logo dizendo para o caipira, Meu senhor, O senhor não sabia, Que é proibido fumar dentro da aeronave, E o caipira respondeu, Não, Isso é muito simples de resolver, Abra a porta, Que eu vou fumar lá fora, Dois amigos caipiras, Se encontraram cinco anos depois, E aí compadre, Como é que você tá? Eu tô bem rapaz, E tu? Eu não tô bem não, Mas o que é que houve com você? Eu perdi a única vaca que eu tinha, Oh compadre, Sua irmã morreu, Foi? Certo dia, A netinha foi para a fazenda da vovó, Tirar férias, Chegando lá, Ela perguntou a vovó, Vovó, O que é aquilo pendurado, Debaixo do burrinho? Aquilo ali é, Qualquer coisa do burro, No outro dia, A netinha teve que preparar o almoço, Porque a vovó, Tinha ficado doente, Querendo agradar, Ela perguntou, O que é que eu posso fazer de almoço, Vovó? A vovó, Sem pensar no erro, Que estava cometendo, Respondeu, Qualquer coisa, Querida, O caipira, Tinha que ir na cidade grande, Resolver um problema, Mas como não queria, Passar vergonha na cidade grande, Ficou treinando a fala, Na frente do espelho, Paster, Paster, E dias se passaram, Paster, Paus, Past, Pastel, Pronto, O treinamento deu certo, Chegando na rodoviária, Ele foi logo entrando em uma pastelaria, Por favor, Me dê um pastel, Pois não senhor, De qual sabor? Pode ser um de parmito, Uai, Em plena planície, Técnicos instalavam, Linhas de transmissão de energia, Nos postes, A certa altura, Passa um caipira, No seu trator, Ao ver os homens trabalhando, Ele começa a rir, O técnico irritado, Pergunta qual o motivo da risada, E o caipira ainda rindo, Exclama, Vocês da cidade, São muito burro mesmo, Não é não? Montaram uma cerca, Tão alta, Que o gado vai passar por baixo, Dois caipiras, Estão prozeando, Debaixo de uma árvore, Quando um deles comenta, Rapaz, Cê sabia, Que o meu avô, De 83 anos, Inventou? Ele acabou de inventar, Uma tarde, Pílula do rejuvenescimento, Rejuvenescimento, O que é isso, Compadre? Essa tarde, Essa pílula, Rapaz, Você toma, E vai ficando mais moço, Meu avô, Experimentou nele mesmo, E o que aconteceu? Olha, Ele tomou, A pílula, E voltou a ter, 60 anos, Nossa rapaz, E depois? Ele quis ficar, Mais moço ainda, Tomou outra pílula, E voltou a ter, 40 anos, Eita rapaz, Não satisfeito, Ele tomou, Mais uma pílula, E voltou a ter, 20 anos, Uai rapaz, Aí ele sossegou, Né? Que nada, Ele falou, Que queria ficar, Igual um nenenzinho, Novinho, Tomou mais uma pílula, E voltou a ter, Um ano e meio, Nossa senhora, E depois, O que é que aconteceu, Homem? Aí depois, Ele pegou sarampo, E morreu, O mineirinho, Estava fazendo xixi, Perto de uma cerca, De uma grande fazenda, Um homem que passava, Pela estrada a pé, Observou que o mineirinho, Falava enquanto fazia xixi, Eita trembão, Sou, Nada como a gente, Fazer xixi no que é nosso, Sou, O homem bem curioso, Aproximou-se do mineirinho, E perguntou, É, Boa tarde senhor, Me desculpe lhe perguntar, Mas, Esse fazendão, Todinha aqui é do senhor, E o mineirinho respondeu, Né não senhor, Eu tava falando, É das minhas botas, Três mineirinhos, Estavam sentados, A beira de uma estrada, Pela manhã, Quando passa um carro, Em uma velocidade, Que só deu pra ver a cor, Uma hora depois, O primeiro fala, Eu acho, Queiro um Volkswagen, Depois do almoço, Os três se encontram, Na mesma estrada, E o outro fala, Era não viu, Era Ford, E de noitinha, Novamente na estrada, O terceiro disse, Homem, Vamos ir pra uma merda, Eu vou e me embora, Quando eu não gosto, De discussão, O mineirinho, Acompanha sua esposa, Ao médico ginecologista, Que faz o diagnóstico, É meu senhor, Sua esposa, Está precisando, De verdura, Ferro, E cálcio, E o mineirinho fala, Uai doutor, Verdura, Ela tá sempre vendo, Ferro, Ela leva quase todo dia, Agora se o senhor, Puder colocar um cálcio, Eu agradeço, Porque ela tá, Bem forgada mesmo, Dois caipiras, Assistem pela primeira vez, É um parto, Na hora em que o médico, Dá um tapa na bunda da criança, O primeiro fica indignado, Mas o que é isso, Homem, Por que é que o doutor, Bateu na criança, Cumpade, O outro explica, Pacientemente, Mericia, O menino mericia, Você não viu não, Da que essa criança, Tinha se enfiado, Uma pesquisadora do IBGE, Bate a porta, De um sítiozinho, Perdido no interior, Essa terra da mandioca, Dá não senhora, Da batata, Também não, Da feijão, Nunca deu, Arroz, De jeito nenhum, E milho, Nem brincando, Quer dizer que por aqui, Não adianta plantar nada, Né? Ah, Se plantar é diferente, Um caipira, Entra numa loja de ferragens, E pede uma tomada, Você vai querer uma tomada, Macho ou fêmea? Eu não sei não, Se eu queria uma tomada, Era pra acender uma luz, Não era pra fazer criação não, O delegado, Interrogando a testemunha, Um matuto sabido, Então seu Zé, Como era que estava o cadáver? Ah, Seu doutor delegado, O cadáver tava morto, Viu? Tava sim, Um caipira, Quer entrar no cinema, E compra entradas toda hora, O bilheteiro então pergunta, É, Por que que o senhor compra tantas entradas, Hein? O caipira responde bravo, Ora, Por quê? Toda vez que eu vou entrar naquele homem, Lá na porta rasga o meu bilhete, Um padre encontra um caipira, Que está cambaleando de bêbado, Ô meu filho, Você precisa ir na missa, Ô padre, Eu até queria ir, Mas lá, Só o senhor que bebe, Homem, O patrão dá uma bronca, No caseiro caipira, Olha seu Zé, Não me deixe a sua cadela, Entrar novamente na minha casa, Viu? Ela está cheia de pulgas, No mesmo instante, O caseiro vira-se pra cadelinha, Tá vendo teimosa? Não entra na casa do patrão não, Lá está cheia de pulga, Dois caipiras, Estavam voltando do trabalho da roça, Quando quase pisam em um montinho suspeito, Eita nóis, Será que isso é merda? Rapaz, Eu não sei não, Viu? Vamos ver, Então eles chegam bem pertinho, Cheiram e ainda ficam na dúvida, Rapaz, Eu não sei se é não, Viu? Deixa eu ver aqui, Será que é homem? Então o amigo colocou o dedo na boca, Pra ter certeza, Hum, É merda mesmo, Viu? Tem certeza? Eu acho que é, Experimenta aí você, Então o amigo também dá uma provadinha, Isso é merda mesmo, Pois é, Ainda bem que a gente não pisou, Né não? O carro da moça enguiça no meio do mato, Onde havia apenas uma cabana com dois matutos, A quem ela pede ajuda, Eles foram tão prestativos, Que ela resolveu agradecer de uma maneira diferente, E se oferece para os dois, Nossa, A gente não vê mulher aqui faz um tempão, Agora tem uma condição, Diz ela tirando duas camisinhas da bolsa, Vocês vão ter que usar isso aqui, Senão eu fico grávida, Terminada a festa, A moça foi-se embora com seu carro, E os matutos ficaram dormindo até o dia seguinte, Lá por volta do meio dia, Um vira-se para o outro e disse, Você se importa se aquela mulher engravidar? Eu mesmo não, Ah, Então vamos tirar essa porca aí? Um trilheiro pergunta a um caipira, Acompanhado de duas vacas, Uma preta e uma branca, Essa vaca aqui dá muito trabalho, Qual? A preta ou a branca? A preta, A preta dá muito trabalho, E a branca? Ah, Também, Essa vaca dá muito leite, Qual? A preta ou a branca? A preta, A preta dá muito leite, E a branca? Ah, Também, Poxa, Mas tudo que eu lhe pergunto, Você pergunta se é a preta ou a branca, Sendo que as duas é a mesma coisa, Ah, Não, Digo isso é porque a preta é minha, E a branca? Também, O compadre há muito tempo, Estava de olho na sua comadre, E aproveitando a ausência do seu compadre, Resolveu fazer uma visitinha, Para ver se ela precisava de alguma coisa, Chegando lá, Os dois meio sem jeito, Não estavam acostumados a ficar a sós, Quase não falaram, E ficou um grande silêncio, Depois de uns 5 minutos, O compadre se enche de coragem, E resolveu quebrar o gelo, Comadre, O que é que tu acha? A gente faz amor, Ou a gente toma um café? Olha compadre, Hoje você me pegou desprevenido, Eu tô sem pó, Viu? Depois de muito relutar, E um tanto quanto a contra gosto, O sujeito contrata um caipira, Pra tomar conta do seu escritório, No primeiro dia de trabalho do caipira, Ele passa a manhã toda fora, E quando volta, Vai logo perguntando, Alguém esteve aqui? Esteve sim senhor, Quem? Eu, E o sujeito todo irritado perguntou, Não foi isso que eu te perguntei, Eu quero saber se entrou alguém aqui, Depois que eu saí, Entrou sim senhor, Quem? O senhor, O caipira entra no consultório médico, Com a esposa e nove crianças a tiracolo, Querendo saber um jeito de não ter mais nenhum filho, É o senhor usa preservativos, Preservativo? Que negócio é esse doutor? Muito prestativo, O médico explicou o que era, E até deu algumas camisinhas para o caipira, Que saiu de lá feliz da vida, Seis meses depois, Ele voltou ao consultório, Com a esposa grávida e reclamando, Seu doutor, Esse remédio é uma porcaria, Nós já vamos ter outra criança, Mas o senhor usou os preservativos? É claro que sim doutor, Eu usava ele todo santo dia, Só tirava para mijar e para fazer amor, O matuto levou a sua vaca, Para cruzar com o touro da vizinha, Depois de ajudá-los no que podiam, Os dois ficaram ali, Pendurados na cerca, Olhando os animais transarem, Aí o caipira muito do malandro, Olha com malícia para a vizinha e comenta, Comadre, Eu estou doidinho para fazer aquilo, Que o seu touro está fazendo com a minha vaca, Pois então pode ir, Compadre, Que a vaca é sua, Depois de dois anos, Que havia deixado a cidade do interior, Para vir para a capital, A mocinha recebe a visita dos pais, No seu luxuoso apartamento, Minha filha, Estou muito orgulhosa de você, Comentou a sua mãe, Vendo tanto luxo, E pensar que você chegou aqui, Minha filha, Com uma mão na frente e outra atrás, Como é que você conseguiu tudo isso? Ai mãe, Foi fácil, Primeiro eu tirei a mão da frente, Depois eu tirei a de trás também, Um caipira chega para o outro e diz, Mas homem, Para que tanto pote, É que a água na nossa região, É muito suja homem, Sim, Mas o que isso tem a ver? Eu comprei 100 potes, Para nós poder ter água potável em casa, O caipira vai com a família, Passar uns dias na cidade, Ao chegar a um hotel, Parou estupefado, Em frente a um elevador, Tentando entender para que servia uma porta, Com tanta luzinha piscando, De repente uma senhora bem velhinha, Entra no elevador, A porta se fecha, E ela desaparece, Pouco depois a porta se abre novamente, E o caipira dá de cara com a garota lindíssima, Entusiasmado ele grita para o seu filho, Josias vá com a gente chamar a sua mãe menina, Cuide? Convidaram uma menina da roça, Para uma grande festa na cidade, Nesse convite estava escrito, Usar roupa da moda, Então ela pensou, Eu não tenho roupa da moda, Mas talvez meu vestido de 15 anos, Vira uma saia curta, Dito e feito, Só tinha um problema, Por usar somente calças, Ela não tinha nenhuma calcinha, Após muito pensar, Ela pegou um saco de ração, E costurou, Fazendo assim uma calcinha, Quando pegou o ônibus, Não havia nenhum banco vazio, E o jeito foi ela ir em pé, Se segurando no ferro, O que às vezes deixava subir o vestido, Mostrando toda a calcinha, Incomodada com o velho, Que não tirava o olho da sua calcinha, Ela irritada pergunta, O que é? O senhor nunca viu uma calcinha não? E o velho respondeu, Olha, Escrito, Ração, Para bicho, Eu nunca vi não, A mulher do caipira, Conseguiu emprego, Como doméstica, Na casa de uma sócia light, No primeiro dia, Limpando o quarto do casal, Ela encontrou uma camisinha, Foi então mostrar, Aquele objeto estranho, Para a dona da casa, Minha patroa, Pelo amor de Deus, O que é isso, A granfina, Achando incrível, A ignorância da empregada, Perguntou com certa ironia, Ora, Lá na roça, Vocês não fazem amor, Não, Minha filha, Bom, Fazer amor a gente faz, Mas a gente não faz, Com tanta brutalidade, Para sair o couro, Desse jeito, Não, Vinha um playboy, Em seu jipe, Ultramoderno, Atravessando o sertão, Ultrapassando todos os desafios, Quando no meio do caminho, Ele se deparou com um lago, Sentado na margem, Bem sossegado, Ele viu um caipira, Fumando seu cigarrinho de palha, E aí, Caipira, Esse lago aqui é muito fundo, Ou dá para atravessar com carro? Ah, Dá para atravessar sim, O lago é rasinho, Meu pai passa com a criação dele aí por cima, E foi então o playboy, Engatou a primeira e te bum, Afundou na hora, Saindo do carro, O garotão vai nadando até a margem, Irado de raiva, Ele foi tirar satisfação com o matuto, Pô cara, Você não disse que o lago era raso? Qual é a criação que teu pai tem? Rapaz, Eu também não estou entendendo não, Meu pai passa com os patos dele aí por cima, Que a água não bate nem na cintura deles, Um alemão que vivia numa cidadezinha do interior, Entrou numa vendinha do Zé Pinhão, E pediu uma caixa de fósforo, Eu gostaria de comprar uma caixinha de fósforo, Por favor, Quando o estrangeiro saiu, Zé Pinhão disse para a esposa, Eita alemão, Rei burro, Já faz um tempão que ele veio para a banda de cá, E ainda não aprendeu a dizer fósforo, O caipira chega no consultório para fazer o exame da próstata, Chegando lá o médico já pede para ele baixar as calças e diz, Olha eu vou começar o exame, Se doer o senhor grita ok, Começando o exame o caipira já resmunga, Doutor vou gritar, O doutor pede calma e manda ele relaxar, Doutor vou gritar, O doutor já impaciente pede para ele relaxar, Doutor vou gritar, Já bravo o doutor fala, Então grita vai, O caipira se enche e grita, Ô negócio bom danado, Na cidade o caipira vê uma máquina de coca cola, E fica maravilhado, Coloca uma fichinha e cai uma latinha, Coloca duas fichinhas e caem duas latinhas, Coloca dez fichinhas e cai dez latinhas, Então ele pede cinquenta fichas ao caixa, Rapaz desse jeito o senhor logo vai acabar com todas as minhas fichas hein, Não adianta reclamar não, Porque enquanto eu tiver ganhando eu não vou parar não viu, Com sérios problemas financeiros o caipira vendeu seu jumento por cem reais, E a pessoa que comprou o animal concordou em receber um dia depois, No dia seguinte o primeiro caipira chegou e falou, Compadre o senhor vai me desculpar mas a sua mula morreu viu, Morreu? Sim morreu, Então me devolva o dinheiro, Vixe mas eu já gastei, Então traga a mula mesmo assim, Mas o que o senhor vai fazer com a mula morta? Eu vou rifar, A mula morta? Mas quem é que vai querer? É só não falar que ela morreu, Um mês depois os dois se encontraram, E o caipira que vendeu a mula pergunta, E aí compadre e a mula morta? Rifei, Vendi 500 bilhetes a 2 reais cada um, Faturei 998 reais, Vixe e ninguém reclamou não? Só o homem que ganhou, Aí o que foi que você fez? Aí eu devolvi os 2 reais dele, Certo dia um fiscal da saúde pública, Foi averiguar o que um fazendeiro estava dando de comer aos seus porcos, Ao questionar o matuto recebeu a seguinte resposta, Eu dou a eles tudo que sobra, É pão velho, Reste de comida que nós não conseguimos nem sentir o cheiro, Mas isso é um crime, Isso é um absurdo, Vou multá-lo em 10 mil reais, Por atentar contra a saúde pública, Depois de um tempo o fiscal retornou à fazenda, Ao ser novamente questionado, O matuto respondeu, Olha agora as coisas melhoraram muito viu por aqui, Tô dando caviar, Salmão defumado, E ração importada da França pros bichos comer, Isso é inadmissível, Com tantas crianças passando fome, Você dando comida de primeira aos porcos, Vou multá-lo em 20 mil reais, Após um mês o fiscal retornou à fazenda, E perguntou ao matuto, E agora o que você está dando pros seus porcos comerem, Ah e agora tudo mudou por aqui viu, Eu dou 10 reais a cada um, E eles comem o que eles quiserem, Certo dia quando o Zé estava mandando aquele cigarrinho, Recebe a visita de uma psicóloga, Ela então pergunta ao seu Zé, Se pode fazer algumas perguntas, E ele desconfiado responde que sim, E a psicóloga pergunta, Seu Zé o que é que o senhor acha de nudez, Oh é bom demais homem, Ué mas por que, É porque é melhor nudez, Do que no nosso né não, O Zé estava triste, Porque o seu melhor amigo João, Acabara de falecer, Com isso ele foi até a casa de Sônia, Esposa de João, Pra contar a tragédia, Sônia você está aí, Tô sim Zé entra, Sônia aconteceu um negócio muito triste viu, O que foi Zé, O João morreu, Pegando a ponta da saia, E levantando pra enxugar as lágrimas, A Sônia perguntou chorando, Oh Zé, Você já viu uma desgraça desse tamanho Zé, E o Zé respondeu, Minha amiga, Vê eu até já vi, Mas só numa vaca viu, Um matuto viajou para a cidade, Três meses depois ele voltou para ver a família, E trouxe uma câmera, Daquelas que programa e corre pra sair na foto, Ele reuniu a família perto da cerca, Quando ele reuniu a família, Programou a câmera, E saiu correndo pra foto, Os parentes saíram correndo, Pulando cerca, Se rasgando na mata, E ele gritou, Ei, Cês vão pra onde homem? O pai dele mais do que depressa disse, O que conhece o bicho, Tá correndo? Imagina a gente, Dois amigos conversando, Quando um deles disse, Você tem aí um palito? Tenho não, Um palito, Você não tem não, Eu não já falei que não, Você não tem um palito, Não acredito não, Rapaz, Se você me perguntar mais uma vez, Eu vou dar-lhe uma facada, E você tem faca aí? Tenho não, E palito, Tem? Dois homens estavam no aeroporto de Buenos Aires, E viram outro despachando, Uma dúzia de caixas de maçã argentina, Curiosos se aproximaram dele, E perguntaram o motivo, Ele então respondeu, É porque minha esposa está grávida, E com um desejo muito grande de comer maçãs, Me disse que se eu não comprasse, Nosso filho nasceria com cara de maçã, Então eu corri pra comprar, Nisso um dos homens disse, Homem cê é besteira, Minha mãe quando estava grávida de mim, Teve desejo de comer um disco quebrado, E você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Um senhor chega a um restaurante, E dirige-se ao garçom, Olá, Meu nome é Djalma, Eu queria um suco de laranja, O garçom sem entender pergunta, De quê? E o senhor responde, Djalma, Um rapaz vai pra uma festa, E lá encontra a sua ex, E ele diz pra ela, Pois é, Era pra gente estar completando, Dois anos de namoro, Se você não tivesse me traído, E ela responde, É verdade, Mas a culpa foi sua, Eu fui o culpado? É claro, Se você não tivesse descoberto, Estaríamos juntos até hoje, Um jovem matuto é contratado, Para trabalhar em um escritório, Quando ele estava saindo do escritório, Ele vê o presidente da empresa, Em frente a máquina de picotar papéis, Então o presidente lhe dirigiu a palavra, É, Por favor, Isso é muito importante, E minha secretária já saiu, Você sabe como é que funciona essa máquina? E o jovem respondeu, É lógico, Sem perder a oportunidade, De se mostrar para o chefe, Ele liga a máquina, Enfia o documento, E aperta o botão, Nisso o presidente lhe responde, Olha, muito bom viu, Parabéns pelo seu trabalho, Mas eu vou querer só uma cópia, O matuto leva um amigo, Para passar um final de semana, Na fazenda onde nasceu, E conta todo o saudoso, Tá vendo? Foi naquela casinha que eu nasci, Nesse pomar, Eu aprendi as coisas da vida, Foi embaixo daquela árvore, Daquela mangueira enorme, Que eu fiz amor pela primeira vez, Eita negócio bom viu, Me lembro como se fosse hoje, Então o seu amigo lhe pergunta, E você lembra o que foi que ela disse? Lembro sim, Ela dizia, Dois mineiros jogando antônimos valendo uma pinga Gordo Magro Homem Mulher Verde Verde? Não, nada disso, verde é cor, não tem contrário não Mas é claro que tem E qual é? Maduro Eita caramba, não é que é mesmo? Vamos de novo, valendo mais uma pinga Agora é o que começa Pode começar Saúde Doença Moiado Seco Deus Gabo Fumo O que? E desde quando fumo tem contrário? Cê é burra, o contrário de fumo é vartemo Chico e Antônio estavam conversando Quando Chico falou que precisava ir na cidade fazer uma bateria de exames Então Antônio lhe ensinou um método Que realizaria todos os exames de forma natural Chico é simples demais, é um teste rápido Você vai chegar numa árvore e urina nela E aí você vai observar Se atrair formigas, você tem diabetes Se secar ligeiro, você tem pressão alta Se tiver um cheiro de carne, é colesterol alto Se você não achou a árvore, é catarata Se esqueceu de abrir a calça, é Alzheimer E se não acertou a árvore, é Parkinson A professora falou Bastião, me fale uma frase com a palavra capacidade E ele disse Quando eu morava na roça, eu era bestado Aí eu vim capacidade e me orei Um matuto vai ao médico Chegando lá, ele se queixa com o doutor Que está com uma nhaca enorme É um odor corporal maior do mundo O médico analisa ele e diz Como é que o senhor faz a sua higiene diária? E o matuto responde Doutor, é o seguinte Todas as manhãs, eu lavo a cara E a parte de cima do corpo até o possível À noite, eu lavo os pés E a parte de baixo do corpo até o possível E o médico lhe diz Então o senhor vai fazer o seguinte O senhor vai já pra casa e lave o possível Dois matutos foram pra feira no domingo E compraram dois porcos Um pra cada um Chegaram então em casa E botaram os dois no mesmo chiqueiro De noite, um dos compadre começou a se lembrar Compadre, a gente tem que fazer um sinal nos porcos Pra gente saber qual é o meu e qual é o seu Tá bom, compadre Amanhã a gente faz então No outro dia, eles se encontraram E um disse pro outro Então, compadre Você fez o sinal no seu porco? Eu fiz sim, senhor Eu cortei a metade do rabo Vixe, compadre Após eu fiz a mesma coisa com o meu, ó Mas não tem problema não Mas a gente vai fazer outro sinal No dia seguinte, se encontraram mais uma vez Então, compadre Qual foi o sinal que o senhor fez dessa vez no seu porco? Oi, compadre Eu cortei a metade da orelha direita Rapaz, o senhor não vai acreditar não Fiz a mesma coisa no meu O que é que a gente faz agora, hein? Compadre, vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso pra lá Eu fico com preto O senhor fica com branco Um matuto que sempre morou no interior Resolveu ir pra cidade Chegando lá, ele começou a trabalhar como espião Um certo dia, ele estava em uma missão secreta Quando ele resolveu pegar um táxi Ao entrar no táxi, perguntou o taxista pra ele E aí, meu amigo, pra onde é que o senhor vai? E o matuto, então, respondeu Isso jamais você vai saber, meu amigo Justina, no leito de morte Decidiu se confessar pra Antônio Antônio, pelo amor de Deus Tu sabia que o nosso filho mais velho não é teu, Antônio? Antônio, muito tranquilo, respondeu Deixa pra lá, Justina Não tem problema, não Justina, muito intrigado Com toda a calma de tom E suplica Escuta, Antônio Você não tá entendendo, não Eu tô dizendo pra você Que o filho não é seu E Tom, muito serenamente, respondeu Sim, minha amiga Eu já entendi, Justina Ai, meu Deus do céu E por que que você não tá zangado, homem? Por que que você tá tão tranquilo? Finalmente, Tom resolveu responder Fique sabendo que o filho também não é seu, não Justina, indignada, rebate Como é que não é, Antônio? Pelo amor de Deus Se eu carreguei o infeliz na minha barriga por nove meses Como é que não é meu? E Antônio, então, explicou Você lembra quando você tava na maternidade E me pediu pra trocar o menino que tava todo cagado? Pois bem, eu troquei ele pro Lula Impin Que tava do lado dele Um matuto chegou numa estação de trem E dirigiu-se à bilheteria Por favor, quanto é que custa um bilhete pra cidade grande? E o bilheteiro lhe perguntou Pra qual cidade o senhor vai? E o matuto, então, respondeu Agora foi o que deu Eu não disse pra minha mulher pundária que eu ia Agora tu quer saber mais que ela, é? Um matuto do interior do Rio Grande do Norte resolveu vir para a capital natal Entrou num bar e pediu uma cerveja em lata O garçom entregou a cerveja em lata E ficou observando que o matuto tirou um abridor de lata do bolso E começou a abrir a cerveja O garçom inconformado resmungou Meu amigo, o que é que você tá fazendo, hein? Você não sabe pra que serve essa argolinha em cima da lata, não? E o matuto respondeu Mas é claro que eu sei É pra aquelas pessoas que esquecem de trazer o abridor de lata No sítio, dois matutos conversavam Escuta aqui, compadre Você que é um homem sempre bem informado Me diga uma coisa Como é que funciona essa tal de internet, hein? E o compadre, então, começou a explicar Rapaz, vamos começar do princípio Você já viu que as cabas comem capim E cagam as bolinhas igual as azeitonas? Sim, compadre, eu já vi isso muitas vezes E você já viu que os touro, eles comem capim E cagam as placas de bosta verde desse tamanho? Sim, eu também já vi muito isso Sim, após, me responde uma coisa Se os bichos comem do mesmo capim Como é que eles cagam merda tão diferente? Compadre, aí eu não sei não Eu não faço a mínima ideia disso Então o matuto vai responder Ah, pois bem Tu não entende nem de merda Tu vai querer saber negócio de internet, homem? Dois amigos conversavam Quando um primeiro disse Meu amigo, você sabe por que Aqui na casa dos matutos As portas são tudo redondas? E o amigo respondeu Não, eu não sei não, por quê? É pra não entrar nenhuma besta quadrada da cidade Um cara vindo da cidade chegou no interior Ao encontrar o matuto, ele começou a massacrar ele com um discurso interminável A certa altura, percebendo que o matuto não lhe interrompia, ele disse É, talvez eu esteja a roubar o seu precioso tempo, não é meu amigo? E o matuto respondeu Não, meu amigo Pode falar à vontade Porque até agora eu não prestei atenção em nada do que você me disse O matuto chega para o seu amigo que está brincando com um novo brinquedo Tá vendo só, compadre? Isso aqui se chama ioiô O outro olhando sarcasticamente responde Homem, seja qual for o nome disso Se tu quiser jogar esse diabo fora, corta essa linha Não fique jogando e puxando, não No sítio, duas vizinhas conversavam Cada uma que se achasse mais do que a outra Mulher, tu acredita que meu marido saiu pra caçar ontem Ele trouxe dez coelhos e dois peba E a outra querendo superar a amiga desse Após o meu marido, ele também foi caçar ontem Ele voltou pra casa com cinco couves Oito repolhos Seis molhos de espinafre Sua amiga ficou sem entender nada E ela então explicou É porque lá em casa nós somos todos vegetarianos Um cara da cidade chegou no interior Montado em uma moto muito potente Ele gritava Quem é que já viu uma moto como essa? Os matutos ficaram tudo admirados Mas ninguém respondeu E o cara continuava gritando como um louco Por toda a redondeza Quem é que já viu uma moto como essa? Mais adiante o cara da cidade bateu com a moto contra o muro Então o matuto que tinha escutado ele gritar falou Bem feito, isso é pra você deixar de ser amostrado O cara todo machucado respondeu Meu amigo, mas eu tava perguntando Se alguém já tinha visto uma máquina como essa Pra me explicar onde eram os freios Numa família de matutos Estava um menininho fazendo o seu dever de português Quando lhe surgiu uma dúvida Sobre o sinônimo de uma palavra Ô pai, o que é que quer dizer devagar, hein? O pai então lhe respondeu Ai meu filho É o que sua mãe grita Quando eu boto 180 km por hora no carro Dois matutos estavam conversando Compadre, eu ouvi dizer que o senhor foi no dentista? É verdade Eu fui no dentista essa semana E eu ouvi dizer que o senhor arrancou dois dentes no mesmo dia Por quê? Homem, é porque era 50 reais cada extração Mas aí o dentista não tinha troco pra sim? Dois amigos conversavam Quando o primeiro perguntou Compadre, o senhor sabe qual é a peça da moto favorita dos baianos? E o amigo respondeu Não, compadre, eu não sei não Qual é? Homem, isso é fácil demais É o descanso Numa cidadezinha do interior Um jovem matuto atravessa apressado a praça central Com a galinha debaixo do braço Um velho que tava sentado na praça perguntou pra ele Eita meu filho, vai comer a galinha, hein? E o menino respondeu Não, eu já comi Eu vou botar ela lá no galinheiro O matuto foi passar um final de semana na capital E ficou hospedado em um hotel cinco estrelas No segundo dia, na hora do café da manhã, ele pediu ao garçom Por favor, eu queria um ovo quase cru Duas fatias de torrada queimada Um café frio Leite fora da validade Manteiga rançosa E duas bolachas com sabor de mofo, por favor E o garçom lhe respondeu Olha, meu amigo, o seu pedido é um pouco complicado Mas vamos ver se a gente consegue resolver E o matuto então disse Bom, pelo menos ontem tava tudo assim Sim, agora tu já sabe, né? Acabou as piadas, você tem que fazer o quê? Exatamente Clicar no botão do gostei Antes de você sair Antes de você fazer outra coisa E assistir outras piadas Clica no botão do gostei E deixa aqui nos comentários De qual é o sítio Qual é o interior Qual é a aldeia que você tá assistindo Nos nossos vídeos Ai Tiago, eu sou da cidade Mas eu já morei no interior Deixa aqui nos comentários De qual é a cidade Qual era o interior que você morava Pra ver se eu conheço, né? Porque eu, uma pessoa que roda todos os sítios Todas as fazendas por aí É bem capaz de eu conhecer As suas ali redondezas, né? Mais uma vez Eu agradeço a cada um de vocês Que ficou até aqui Assistiu o vídeo inteiro Muito obrigado Ajuda demais Quando você assiste o vídeo todinho Quando você clica no botão do gostei E se inscreve no canal Fica tudo bom Agora, meu amigo Quando você compartilha Nos grupos de WhatsApp E Facebook E Instagram Aí eu fico todo feliz Todo contente Eu me despeço aqui de vocês Deixando um grande beijo E um forte abraço Pra todos vocês Vou deixar vídeos aqui, ó Você clica em um desses vídeos aqui Vai assistir com outras piadas de Matuto Pra você se divertir Ficar muito feliz, tá? Um forte abraço Até o próximo vídeo Vou cuidar agora da minha fazenda Do minha evaca Do meus carneiros Da minha galinha Como eu tenho uma galinha pra chocar Já tem duas semanas Ainda não tirou os pintinhos Vou ver se já tá nascendo, tá bom? Valeu Um forte abraço, galera!